Olá, Terráquios! Você, você e você. Quem eu tô imitando? Puxa vida, me falou. Ah, rapaz, você é do caixão, cara. Eu tava tentando trazer na memória aqui. Nossa, cara, foi perfeito. É, foi perfeito. Exatamente, praticamente. Exato. É que eu tinha muito medo de assistir os filmes do Zé do Caixão. Eu também, quando eu era criança eu também tinha medo. Eu gelava de medo. E que dia que é hoje? Hoje é sexta-feira 13, né? Exato, cara. Hoje é dia, hoje é dia. A gente não fez no dia certo. É. Porque hoje as coisas acontecem. Eu vou até perguntar pra eles por que esse negócio do sexta-feira 13. Se tem alguma coisa aí na história que todo mundo tem, negócio de gato preto, passar debaixo da escada, aquelas coisas. Exatamente, né? Olha, a hora que eles chegaram aqui eu já senti um arrepio na espinha aqui, cara. Sabe que eu tenho medo dessas coisas, cara. Não, e depois do papo que eu tive antes aqui nos bastidores, vixi, aí eu fiquei mais... Então hoje... Ó, então hoje tem, hoje tem bastante coisa pra falar. Porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes do que a gente. Isso. Mais interessantes e com a vida muito mais assombrada do que a nossa. Exato. Eu espero, pelo menos. Porque eu também tenho umas histórias aí, muito estranhas, que eu vou contar pra eles. Se eles têm... Não sei se eu já te contei aí. Vou contar umas histórias que aconteceram. Algumas já. Algumas coisas com cheiro, com vozes aí, que eu nunca vi na vida. E hoje a gente vai ter uma participação muito grande no superchat, certo? Isso, exatamente. O pessoal que mandar superchat aí, a gente vai explicar o esquema. Pensa atenção aí que eles vão... Como que é? Eles passam a data de nascimento... O nome completo. O nome completo. Grau de parentesco. Se é mãe, pai, voto. Que morreu. Isso, que morreu. Tá. Um parente que morreu... Nome completo, grau de parentesco, data de nascimento e data de falecimento. Tá. E aí... Aí falava. Aí alguém lê. Alguém lê. E a Rosa vai fazer contato. Ela vai fazer contato. E aí a pessoa depois fala o que achou. Boa. Então, presta atenção. Confirma a identificação. Tá. Confirma a identificação. Identificação. Nome... Como que é? Nome? Nome completo, grau de parentesco, data de nascimento e data de falecimento. Fechou. Vou mandar aqui já no chat. É, deixa no chat explicadas as regras. Beleza? Beleza. Então participe hoje do chat. Não só pra isso. Se quiser mandar pergunta também, fica à vontade, tá? Perguntas, considerações. E vamos lá. E esse ladrãozinho aí do seu lado? Você vê que coisa, né, cara? Ele roubou meu fone, cara. Eu tô com o fone aqui já caindo aos pedaços. Não, a gente ganhou o prêmio de melhor podcast da Amazon Music. Isso. Tem uma caixona escrito, melhor podcast com fone absurdo. E eu falei, nossa, cara, não vejo a hora de eu usar esse fone. Aí já tá sujando o fone. Pois é. Porque ele não limpa o ouvido, cara. Você nem abriu a caixa. Não, não abriu a caixa. Aí o cara chega aqui e o fone... Cara, o fone é demais. Esse fone é top. É um Sennheiser SE 599. Esse aqui é brabo. Você passou aquele cotonete no ouvido antes? Eu passo todo dia. Ah, então fechou. Tá de boa. Então fica esperto no papo aí. Você que é um descrente, você não acredita em nada... Nada? Agora eu vou ouvir tudo. Vou ouvir até espírito com esse fone aqui. Ele vem aqui, vem pastor, vem rabino, vem espírita e tal. Ele não acredita em nada. E eu acho que hoje é o dia de você perder essa descrença. Descobriremos. E eu já quero passar pra vocês aqui uma coisa que não sei se vocês te avisaram. Antes de qualquer coisa, eu sou um cara interesseiro. Eu quero o meu presente inútil. Rosa, do lado aí. Qual é o presente inútil de caça fantasma? Toma esse fantasma aí! Ó, veio na sacolinha. Olha que sacolinha bonita. Da Sony, que a gente ganhou da Sony. Ó, pode abrir? Tem dois presentes. São dois convidados, dois presentes, né? Boa! Veio embalado como... É, aqui ó. Como eu embalei pra viagem. Ó. Deixa eu montar aqui pra ti. Vocês vieram do Rio Grande do Sul? Isso! Pô, se eu soubesse, podia ter trazido a minha cachorra. Minha cachorra vem de lá também. Poxa! É, um amigo meu que trouxe ela. Olha. Oi, o que que é isso? Esse é um microfone parabólico que a gente... Que a gente já gravou várias vozes. Deixa eu montar pra ti aqui. E um... Esse é o medidor de campo eletromagnético. Aqui ó, Paquito. Ó, dá pra ver. Esse foi o primeiro que a gente importou. Tanto que nós estamos usando um igual aqui, ó. Ó. Esse aqui tá em uso. Ah tá, esse é em uso e esse... Mas esse funciona ou não? Olha, eu não... A gente não usa mais, isso tava no nosso museu. Tá sem pilha. É, tá sem pilha. Então, porra, fica bonito aqui no cenário. O problema é se ele começar sem pilha e começar a funcionar. Ah não, aí... Ó. O que que foi, Fabinho? E esse é o microfone, ó. Que a gente já gravou várias vozes. O que ele amplifica? É um microfone de espionagem, né? E ele amplifica assim o som de 100 metros, né? Aí tem que colocar o... O fone? O fone, o gravador. A gente fez adaptações, né? Ó. Ó. Tem low, high. Isso, a gente... A gente usou muito esse microfone. Cara, parece um... E investigação. Se você olhar nas séries... Parece um filme, o filme do 007, né? Isso mesmo, o pessoal usa. Usa. Porque ele é muito cenográfico também, né? Caramba. É. Que legal. Cara, isso aqui no cenário, dois presentes maravilhosos. E esse é o medidor que a gente usou. A primeira vez... Ele tá todo remendado. É o primeiro de vocês? É o primeiro, né? É o primeiro, esse foi o primeiro. O primeiro do Brasil, quase. Porque ninguém usava. A gente que importou essas coisas. O pessoal não usava essas coisas aqui. Agora, depois do presente, bem-vindos. E eu queria que vocês se apresentassem para a câmera de vocês. Você é aqui. Quem quer? Começa contigo, então. Tá. Com essa barba maravilhosa. Fala para a câmera, se apresenta. Eu sou o João Toqueto. Eu sou o jornalista investigativo do Casta Fantasma Brasil. Nós estamos já há mais de 30 anos rodando o Brasil aí. ajudando as famílias e desvendando os casos e os mistérios. Aqui. A sua é aqui. A minha é aqui. Sou a Rosa Maria Jardes. Também sou jornalista e sou investigadora paranormal. Sou vidente, telepata e sensitivo. Então, vamos lá. Eu tenho muitas dúvidas. Minhas dúvidas podem ser muito básicas, hein? Vocês devem falar, pô, como ele tá perguntando isso? Mas a primeira coisa é, a minha dúvida, o fantasma existe mesmo ou não? E depois, o que é um fantasma? O fantasma existe, há espíritos, fantasmas e energias. São várias experiências. Fantasma pode ser muita coisa ou não? Não, o fantasma é uma pessoa que morreu, que ficou naquele lugar, com algum crime, alguma situação ou apegado naquele lugar, ele se materializa e qualquer pessoa vê. Qualquer pessoa, tu passa por muitas... Não tem que ser uma pessoa... Específica, especial, com sensibilidade. Então, qualquer pessoa, porque ele fica em loop, contínuo e se transforma em matéria. Então, qualquer pessoa vê. Às vezes, tu passa por uma pessoa, conversa, quando vira, tu não vê mais. É um fantasma. E aquela coisa que você vê, às vezes, um vulto ou alguma coisa e você olha rápido e não tá mais lá. Aí, a diferença, precisamos distinguir. O vulto é uma coisa, o espírito é outra. Ah, é? O vulto é a energia do ambiente, a minha energia é a energia do que ficou. Então, é um movimento. O espírito já tem a sensação e a, como se chama, a forma de um espírito. O espírito pode mexer algo. O espírito pode exalar odores. E a energia é só um movimento que passa de uma forma tão rápida, porque ela é uma energia, ela passa tão rápida. Então, há uma diferença entre fantasma, qualquer pessoa vê. Espíritos pode sentir o odor, sentir arrepio. Ele tentar se materializar, mas não consegue. Ou então, ele movimentar algo para que tu preste atenção. Entendi. Esse contato do mundo espiritual com o material. Quando ele se materializa, é fantasma. Quando ele se mantém no mundo espiritual, é espírito. Isso. Boa. É porque essa... E o interessante, Vilela, é que a nossa cultura é a cultura da ficção. Então, a gente acha que ele é transparente, vem flutuando, não faz sombra. E a gente já filmou o fantasma. Ele sai da parede, tu vê o tênis dele. Ele atravessa, ele não tem... Ele não segue as regras do mundo material. Ele se materializou depois de atravessar. Ah, tá. Dá a impressão que atravessou a parede, mas na verdade ele... Ele se materializou naquele momento. Que a gente filmou lá em Torres, no Rio Grande do Sul. Então, ele caminha, ele faz sombra, sabe? Ele conversa e some. Porque ele tá materializado, é física. Vamos separar aí as imagens, né? Esse vídeo aí, de repente, coloca a cena... Tem, tem. As cenas que eles forem falando, a gente vai buscando lá. O fantasma de Torres. Vocês acham que é melhor a gente começar pelo quê? Explicando o que são as coisas sobrenaturais, por exemplo, o que é poltergeist? Qual é a melhor forma de começar? Como tu diz, vamos começar pelo básico. Exato, pelo básico, exatamente. O básico é o sobrenatural trabalha com ondas. Essas ondas... Tipo rádio? Tipo rádio. TV? São ondas energéticas. Tá. Então, vamos dizer, nós temos o primeiro espaço de ondas coletivas, que nós aqui... A gente também emite ondas. A gente emite ondas. Depois tem as ondas da cidade, as ondas de locais, as ondas do país, as ondas não ligadas a celulares. Ligadas a ondas criadas por vivos ou por mortos. E animais também têm? O animal, ele é uma espécie animal. Então, quem tem alma é o ser humano. Razão, emoção e sensibilidade. Isso faz parte do ser humano. Entendi. Então, o que nos parece... E tudo são ondas. Ondas são movimentos variáveis. O que se vivencia em uma gravação não vai ser igual à outra. Porque naquele momento tem uma onda em velocidade, um espírito, vamos colocar então mais claro, que levou a sua história, levou todo o que nós vibramos, ele vai exalar através de uma onda. Quer dizer, o espírito é mau. Não. Tudo que você vê é mau. Como é que ele morreu? Frustrado, amargo, de mal com a vida, que a maioria acontece conosco, todo mundo está mal resolvido, você fica numa vibração. Então, se você... Aí, a hora que ele vibra, ele quer se comunicar, ele quer dar algum recado para a família, ele quer entender por que ele não se deslocou da terra. Entendi. Porque fica na terra o que é da terra. O que é da terra? Ele não deveria estar e estar. Estar porque ficou preso ao que viveu. As emoções, a dor, a alegria, qualquer coisa, ou positiva ou negativa. Quanto mais se vibra positivamente, mais fácil tem a energia, a alma, deixar os fragmentos vivenciados pela razão, as emoções, presas na terra e ele ir para outros lugares. Entendi. Mas a maioria passa por princípios aqui da terra, de ficar preso. O que sai rapidamente são crianças. Ah, é? Ele tem que ter mais fácil. Porque não ficou contaminado na razão, na emoção, na cultura, na religião, na frustração. Mães que perdem na hora do parto, alguém que morreu para salvar alguém. Então, a força dele de renúncia por algo, por alguém, é mais forte e ele se... Se desliga mais fácil. Isso se dá muita explicação aos santos. Os santos, todos eles eram cheios de pecados. De repente, virou santo e pode ajudar. É o espírito que, no decorrer, percebeu que tinha feito o alto errado, percebeu que poderia ajudar, deu-se totalmente para algo, para construir para alguém. Isso são os santos, os espíritos com essa capacidade. Entendi. E vocês agora, a história de vocês, é aquela história tipo o Sexto Sentido? Vocês, desde criança, viam alguma coisa, tinha interesse? Como que é? Eu dei uns seis anos de idade. É? Qual foi a tua primeira experiência? A minha primeira experiência foi... Me marcou de uma forma que, com dez anos, eu estudei para freira, morme, evangelho, espiritismo. Estudei, estudei... Ficou interessada em estudar? Profundamente. Foi um quadro de Cristo, almofada, né? Ele era almofadinha. Era um quadro? Era um quadro. Mas ele não era... Preto e branco. Ah, é? Era preto e branco, mas parece que tinha uma esponja, né? Sei. Não é de vidro, era de plástico. E eu estava brincando, era inverno, em cima da cama da minha mãe. Que cidade que era? Eu não lembro. Não, eu não lembro, eu tinha seis anos. Tá. Na cidade, eu não lembro. Só me lembro do local. Sarandim. Sarandim? Sarandim. Lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. É o quê? É um bairro? É uma cidade. É uma cidade? Ah, tá. Tinha, até porque eu me lembro que a gente fazia muita arte. É, Sarandim é um bairro? É um bairro de Porto Alegre. É Porto Alegre. É Porto Alegre. E eu olhei para aquele quadro, brincando, estava brincando de cavalinho, em cima da cama da mãe, de repente aquele quadro, aquele rosto saiu. O quê? Olhou para um lado. Tridimensional. Tridimensional. Foi o que me marcou. Olhou para um lado, olhou para o outro, expulsou um sorriso, balançou a cabeça e voltou para o lugar. Surtei, né? Claro. Nunca mais quis ver o quadro. Ficou com medo, a princípio. A primeira vez fiquei. Depois eu comecei a ver, a ver, falar, sempre envolvida e com... Mas aconteceu mais vezes com esse quadro? Só uma vez. Ah, tá. Depois que... Aí... Mas aí você falou com seus pais, com alguém sobre isso? Ah, não. Eu chorei muito, pedi para guardar o quadro e depois era assim, eu era pequena. Ah, fulano está chegando. Mãe, a fulana... Eu começava a contar o que acontecia na casa da amiga da minha mãe. Sem conhecer? Sem conhecer. E a amiga chegava e contava. Nossa. Então eu sempre fui, eu sempre antecipei pessoas, fatos. Então eu tenho casos muito interessantes. Eu tive uma filhada que ela disse, ah, vai ficar grávida. Depois ela ficou grávida e disse, ah, o doutor disse que vai nascer em dezembro. Se não, vai nascer bem antes. Vai ser uma menina. Ah, aquela, 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 né? Era criança. Eu disse, se esse caso aconteça tudo isso, eu sou madrinha. Aí eu fiquei madrinha. Porque quando eu era nova, eu apostava. É? Prova para a nossa turma de escola. Nós sentávamos tudo e era tudo marcado. E a tua história? Então, eu sou publicitário, né? Desde os 15 eu trabalho com produção. Nasceu em Porto Alegre mesmo? Nasceu em Porto Alegre. Sempre trabalhei com produção, com produtora, com agência de propaganda. Aqui em São Paulo fiz muito filme, filmes de publicidade de outras épocas. E depois fui professor de rádio, TV e cinema, lá na Unicinos, depois em Brasília. E até que encontrei a Rosa e vi que a Rosa produzia um tipo de informação. Porque ela fala isso, mas é 24 horas. Os mortos, 24 horas, sempre tendo vidência, sempre tendo informação. E eu vi que ela produzia muita informação. Daí eu peguei isso e a gente era criador de conteúdo sem ter essa palavra ainda. Fomos um dos primeiros, né? Até junto com o Arthur Fritz Giebel, que esteve aqui. A gente tinha com ele programas de rádio no Brasil todo. A Rosa foi uma das primeiras a ter canal SMS. Aqueles que todas as operadoras de celulares tinham. Você assinava e recebia. Todo dia as mensagens. A Rosa tinha cinco canais, escrevia poesia em 148 caracteres com espaço. Foram cinco anos a Rosa. Nossa, era uma produção muito grande de conteúdo. E o canal no YouTube faz 15 anos agora. Também foi uma forma de poder mostrar o que a Rosa faz. Na verdade, eu ligo as câmeras e a gente entra num lugar que tem um problema. Entendi. A Rosa é uma mutante. Como nós não temos vínculo religioso... Não tem? Nenhum. Mas já tiveram? Sim. Sim. Eu, minha formação super católica... E a tua? Não, eu procurei, mas não me encontrei. Não achou em nenhuma? Nenhuma. Porque a Rosa é o que a situação precisa. Se o morto é católico, ela vai falar com ele dentro do católico. Se o morto é evangélico... Quer dizer, o que está do outro lado? É um demônio? O que é um demônio? Quer dizer, a gente respeita e sabe que... Até você teve aqui várias pessoas especialistas nessa área também. E a gente respeita isso como padre. A gente sabe que os padres exorcistas têm um puta conhecimento. Ah, isso. Mas a gente tem muitas situações... Só que para eles... Quando é psicológico, eles também sabem. Tem a experiência, né? Mas tem situações do outro lado. O que está ali? O que é esse demônio? Que energia está ali? Então você tem que, como telepata, como vidente, ver e conversar, como a gente fez. A gente não doutrina. A Rosa conversa e consegue encaminhar e resolver. Porque no fundo você tem que resolver o problema. Não aumentar. E é isso que muitas vezes, é como na ficção, chamam a gente depois que ninguém resolveu. Quando não tem mais o que fazer, chamam os casafantasmas. Porque aí a Rosa... Quer dizer, a gente vai e resolve. Se é sobrenatural, sim. Ou muitas vezes não é, Vilhela. Às vezes não é, né? Muitas vezes. Não. Tem lugares que, imagina... Conta lá no Pelourinho. Nós fomos lá. Tinha coisa lá embaixo. Mas tinha outros lugares que a gente foi que já se fez tanta oração, senzalas. Já se fez tanta coisa que resolveu. É isso que eu queria saber. Existem lugares que atraem mais espíritos e fantasmas ou não? E datas, por exemplo. Vamos falar de Sexta-feira 13. Por que tem esse lance da Sexta-feira 13? Então tem... Não, é que assim, tem uma história, né? Dos... Os Templários foram mortos, né? Na Sexta-feira 13. É por isso? E tem... Quer dizer, aí tem a história também... Existem várias versões, né? Da história. Porque bruxa, pra nós, é uma coisa boa. Sabe? Quer dizer, na verdade, entra aí uma história dos paranormais e essa perseguição, né? Por que eles foram queimados? É, por quê? Então, o que a gente acha... Que eles tinham conhecimento... Os paranormais são pessoas que veem o que a razão, né? E o jogo que acontece, né? A manipulação que acontece, eles desvendam isso, né? Por exemplo, se tá doente, se não tá doente, né? Porque eles conseguem ver, através da paranormalidade, o que que tá acontecendo de verdade. E essas pessoas são um problema pro que tá estabelecido. Então, o que que tu faz, né? E isso é muito antigo, né? As bruxas eram, na verdade, benzedeiras, curavam. E aí entrou toda uma história, né? Da igreja, quer dizer, elas estavam sempre organizando as situações de uma forma mais simples, né? E estavam curando e tal. Chás, parteiras, conselheiras. E isso atrapalhava. Então, tira essa turma, né? E vira... Aí tem a inquisição, tudo, né? Porque essa turma tava... As bruxas estavam... Elas substituíam essa parte espiritual de uma forma simples e que estavam resolvendo. Eu te amo, me dá licença. Quem substituiu a parte espiritual foi a igreja. Foi as religiões. Porque muitas... Sempre existiu. Sempre existiu. Se você estudar história e arqueologia, sempre tem. Quem substituiu racionalmente dentro dos conteúdos anteriores e fazendo leituras convenientes e induzidas foram as religiões. Porque se fala muito em religiões, mas vamos pegar o início dessa história. Porque nós pegamos tal livro, tal livro, tal livro... Não, gente. Isso aí já é leitura de releitura, de convém... Bom, a Bíblia nada mais é que de várias releituras. Claro que naquela época um paranormal captou que não podia fazer isso porque não tinha uma política, não tinha uma organização social. Então, o paranormal captou a necessidade e organizou. O que a igreja fez dentro dessas leituras? Foi fazendo releituras para se adaptar, para controlar. Vamos dizer assim. Espiritualidade não se controla, se vivencia. Claro. Porque as religiões, os cultos pagães... Pagães? Pagães? E agora, hein? Pagães. Pagães, né? Já existiam. Sim. E para substituir pelas outras religiões, eles colocavam aquilo como uma coisa ruim e demoníaca. Sim. Porque... Algumas coisas até foram adaptadas, né? Adaptavam. Era a mesma coisa, só que com outro nome, né? É, mas não vê... Cristo, né? Natal. É, o Natal tem uma história. Que o Natal é o solstício, né? O solstício, né? Pegaram a mesma data e tal. Então, são coisas que eles não conseguiram quebrar. Entendi. Mas, a ideia de vocês fazerem isso como um canal e tudo mais, veio quando? Então... Porque a gente tem aquele famoso casal Warren, né? Sim, sim, sim. Vocês inspiraram nele? Não, a gente não conhecia. Não conhecia a história deles. A gente não conhecia. Eles começaram a nos comparar com o casal Warren. Sem vocês saberem quem era. Ah, vocês parecem tal... Aí, nós fomos atrás pra saber. Entendi. Claro que a gente sabia alguma coisa, mas não... Só que o casal, eles, eram comandados pela Igreja Católica. Ah, é? Era. Eles não faziam exorcismo. Eles pediam permissão pra Igreja, contavam o caso, documentavam e levavam pra Igreja, né? Pra autorizar o exorcismo e aí ter o apoio dos padres. Então, eles chamavam vários paranormais conforme a situação, né? Mas eles tinham esse vínculo, sabe? Assim, né? A gente não chama ninguém com outra leitura. A gente respeita eles, né? Só que não tem muita leitura. Por que isso? É tudo tão complicado. O que acontece é que cada um é uma peça do quebra-cabeça. Porque a verdade é uma só. Tudo que acontece é uma coisa só. Mas por que essa loucura, né? Quer dizer, como é que não se encaixa? Quem que tem razão, né? Todo mundo é tão certeiro na espiritualidade. Todo mundo... O que que acontece? Não tá errado. Quer dizer, não faz sentido. Mas tem uma coisa que é anterior até a isso. porque tem gente que nem acredita que exista o sobrenatural. Existem os céticos. Sim. E existem as pessoas que acreditam, mas cada uma enxerga sob a luz da sua própria religião. Perfeito. Por exemplo, o Paquito é um cara cético. Você acha que... Paquito, você acha que não tem nada sobrenatural? Nada? Eu acho que não tem nada sobrenatural. Telepatia, telecinese... Sonhos premonitórios... Não. Premonitórios ou premonitivos? Premonitórios, né? Fabi, você acredita em alguma coisa? Lênis. Acredito. Porque o Lênis e eu, a gente tem uma visão um pouco mais cristã do negócio. Exato. Só que eu tenho, não sei se você, mas eu tenho uma curiosidade absurda de entender tudo. Então eu não tenho preconceito de escutar e tentar entender. É que pra nós a paranormalidade é natural. É uma capacidade. A palavra paranormal, ela quer dizer o quê? Tudo que não é explicado pela ciência? Não, o paranormal, a gente tentou nos desvincular das religiões. As religiões é médium. Tu tem que frequentar a minha religião. Sim, tem que seguir um dogma. Tu não pode sair disso. Eu sou melhor que tu. E dentro da nossa visão, todos somos iguais. Entendi. Podemos, somos indivíduos, e dentro dessa individualidade, de personalidade, de genética, de cultura, de história, temos a nossa individualidade espiritual e a nossa tradição. É o que o João falou, né? Que não tem uma verdade. Não tem uma verdade, mas o erro é que estão querendo impor a verdade. Ah, isso desde o começo dos tempos. Eu tenho a verdade e você está errado. Por que nós estamos nesse declínio? Ou vocês acham que houve uma evolução espiritual? Um persegue o outro, eu sou melhor que tu, a minha religião... Na teoria, todas as religiões falam em amor e ser bom. E na prática, o contrário disso. Amor, respeito e ninguém faz nada. Quantas pessoas já morreram por causa dessa religião? Olha, só quero botar dinheiro no bolso e ver que eu tenho mais gente que tu. Olha como eu sou boa. E ninguém é bom. O cosmo é uma vibração pura e limpa. Esses deuses não existem. Esses deuses que julgam... Lá em cima, depois que morrem, não tem... Isso não tem. Não tem, não existe. O que vocês acreditam? Depois que morrem, o que acontece? Tu vai para o núcleo. Núcleo? Núcleo. O que é núcleo? Núcleo é... De nós... Porque o homem... Agora vamos só pegar um pouquinho... Entrar em ufologia, né? Que tem que entrar. O planeta tinha só animais. E eu ouvi... Na Terra. Na Terra. Houve esse choque de outros planetas que deu o Big Bang. Então, muitos saíram e foram procurar lugares para que... Habitáveis, eles eram super inteligentes, com naves... Foram de outros seres. É, os extraterrenos, os alienígenas. E nessa época, cada um foi procurar o seu lugar. Os que ficaram muito perto do planeta, ficaram contaminados. Outros ficaram mais... Manteram a evolução da tecnologia. E teve povos que não conseguiram ficar no planeta Terra pela atmosfera, pela reprodução, por vários fatores. Mas ficaram acompanhando, tentando saber como conseguiriam se adaptar. Mas viram muitos animais. Entendi. E como eles tinham a tecnologia e eram pessoas muito inteligentes e cientistas, o que é que eles resolveram? Vamos pegar um sêmen... Um macaco. Vamos botar um macaco. Do macaco... Ah, eles fizeram uma... Provetas. Sim, uma experiência genética. Sim, nós somos híbridos criados. Metade alienígena, metade animal. Eles fizeram a experiência da proveta. Entendi. Cruzou, cruzou, mas isso foi... Os primeiros não deram certo. E eles largavam na Terra para ver a reação. Aí ficou o pé grande, o lobisomem, o vampiro... Porque as primeiras experiências não deram certo. Até chegar a um ponto que começou a... Eles, na experiência deles, resultar nós humanos. Então, esse instinto que nós temos negativo de território e de vingança, herdamos dos animais. É o lado animal. Do lado animal. E a parte de sensibilidade, de inteligência... Intelectual. Herdamos... Dos extraterrestres. Dos extraterrestres. Eles não são deuses. Não são deuses. Deus, dentro do que se percebe, é um vórtice de energia que está no centro do universo que movimenta tudo. E movimenta para a evolução. De lá que saem as almas de todas as raças. Quer dizer, você teve aqui provas, pessoas extremamente capacitadas, cientistas, que não precisa provar que os alienígenas existem. Está mais do que provado. Quem não acredita, a gente respeita, mas isso está na idade média. Não aceitar. Quer dizer, claro que as religiões têm uma leitura que protege o seu conhecimento e o seu domínio. Mas, esses vários híbridos que estão aqui, está tudo provado aqui, as várias pirâmides em vários lugares. Eram os lugares onde eles soltavam as espécies, né? As espécies estão nos observando até hoje, né? Eles continuam aqui. Só que a gente expulsou. É como o Olimpo. A gente expulsou os deuses, né? Então, mas essas aparições que tem, então, são esses caras fazendo o quê? Observando a gente? É, vendo o resultado das experiências dele. E abduzindo alguns para fazer outras experiências. Sim, para ver se tinha possibilidade de... Porque a preocupação era manter uma raça equilibrada, que se chama muito de paraíso. Equilibrada, com bom senso, igualdade, essas coisas. E nós não temos isso. Nós pendemos mais para o lado animal com a inteligência deles. Criaram uma espécie totalmente diferente. Barulho. É, tem um negócio aí. Ah, tá. Caiu o fiozinho. A gente construiu uma sociedade de instintos animais. Por isso, isso que nós construímos aqui não é... Deus não criou nada disso. Essas diferenças que nós temos, essa... Porque não faz sentido, né? Essa humanidade. Do jeito que é sofredora. Todo mundo sofre a desigualdade, essa violência. Isso não faz... Não é uma humanidade... Que a gente olha com orgulho, né? Com certeza. Olha a obra que nós estamos fazendo. Não, sabe? Isso é culpa nossa, humana. Só que a maioria das pessoas culpa Deus. Deus não... Deus não tem culpa de nada. Claro. Essas diferenças... Mas esse núcleo que você falou, o que é voltar a um núcleo? O que é? A gente morre... Quer dizer, o nosso... Depois que o nosso resultado... Isso. Você falou? Não, foi a rosa. Que quando morre, volta a um núcleo. Não. Primeiro resolve... Temos que deixar na Terra tudo que foi vibrado. Sim. A tua energia fica limpa, passa por essas vibrações, que se chama de força maior, que a vibração é uma energia, e depois vai para outro planeta. A reencarnação é em outro planeta. Entendi. Não tem reencarnação. Não tem reencarnação aqui mesmo? Eu nunca vi, menino. Os espíritos estão com ela? Eu tenho mais de 60 anos. Mas o que o pessoal que acredita em reencarnação fala é que você volta aqui mesmo. Ah, mas é uma... Então a pessoa foi alguém no Egito, foi alguém não sei aonde e tal. Mas ninguém prova. É. Ninguém prova. O que os espíritos falam? Olha, teve um caso que aconteceu em Brasília, que o menino tinha essa capacidade... Do quê? De vidente de comunicação com os extraterrenos, se comunicou com um que induzia negativamente, porque tem também espécies mais maldozinhas. Ensinou ele uma porção de coisa. Como se alimentar, como eles ensinam para mim. Não faz isso, faz aquilo. Eles ensinam, porque eles ensinam quem tem a herança genética deles. Entendi. Quem é de herança genética do macaco com eles, eles vão procurar a herança genética. Quem é de híbridos, de lobisomem, vão procurar a genética. Então eles orientam os paranormais de acordo com as suas genéticas. Entendi. E o que que acontece? Qual foi a pergunta? Eu fui muito louco. Do núcleo. O núcleo. Voltar para o núcleo. Nós voltamos. Quer dizer, eu deixo tudo. Deixo o meu lado, o animal, o emocional, o raciocínio. Eu fico limpa. Tanto é que se diz, de ti eu vim, para ti eu vou. Enquanto eu permanecer na Terra, me organize. Então, eu vim e o limpa. A criança é uma criança inocente. É uma energia pura. Mas começa a ser contaminada com a genética, com as doenças, com a genética hereditária de doenças, de personalidades, de cultura, de religião. Então, ele cria essa história. Então, ele precisa deixar para depois passar pela energia cósmica e ir para outro planeta. Eu não vi. Esse moço que eu te falo, os extraterrenos deles ensinaram tudo. Tudo. Ele se achou, porque a gente pega muita informação que se tu não tiver suporte, se eles não te der suporte, tu pira. É mesmo? Oh, muito, 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 muito. E o que aconteceu? Eu deram muita informação e ele se achou o máximo. Ah, então não preciso. Esse cara de Brasília? É. Não preciso ficar aqui. Se matou. Ah, que não é o... É contra as leis. É contra a lei, né? Vai ficar aqui para aprender. O que aconteceu? A mãe me levaram para me conhecer, que o menino era um espírito iluminado. Eu fui lá, porque aonde que me convida, eu vou em qualquer lugar. A mãe dizendo que o filho tinha contato com os extraterrenos e evoluiu. Tinha reencarnado já. É, que evoluiu tanto que se... É, se perca um pouquinho. Comecei a descrever o menino. Como é que tu sabe? Ele está do teu lado, está aqui, está aqui tentando entender por que que se matou. Bom, começando, o grupo ficou de mal comigo. É, porque a história da reencarnação, a gente respeita, a gente entende que tudo é tradução, sabe? Essa é a nossa experiência, nós não somos donos da verdade. Nós estamos falando da nossa experiência. A Rosa nunca viu nenhum reencarnado. E nenhum espírito disse para ela, e a Rosa vê eles 24 horas. Nenhum disse, sabe, eu vou reencarnar, quer dizer, a gente respeita quem somos nós para questionar. Eu tenho até medo de perguntar para a Rosa. Né? Você sabe que eu vou perguntar. Eu não sei. Pergunto ou não pergunto? Ah, eu... Ah, já está aqui. Está no inferno, abraço capeta. Está vendo alguma coisa aqui? Ah, sim. É uma coisa que é na vida. Por que que eu pergunto? Tá. O que que você está vendo aqui? Porque eu vi parentes dela, parentes deles. Ah, é? Entendeu? É natural a gente ver agora. A gente tem que saber, primeiro, nem tudo que eu vejo eu posso falar. Entendi. Segundo, eu vou... Não pode porque eles não querem? Não, porque eu não quero perder. Não, eu vou falar contigo com o tempo. Porque, às vezes, me convido para ir em um lugar, eu abro até a evidência, pois nunca mais me convido para ir em um lugar nenhum, nem me indicam, nem me indicam, nem dizem... Você não perguntou, é, mas não precisava ter falado tanto. Não, teve um programa de rádio que a gente foi. É sério isso? A gente já foi vários... Quer ver uma coisa? Quer ver aquele senhor? Não é do tempo dessas cadeiras. Porque ele já disse para mim, eu não sento nessa cadeira. Deve ser vô ou algum parente. Falava assim, coçava a cabeça aqui atrás, fazia assim. Quem? Ele está escrevendo o espírito. Ah, meu parente. Ele fazia assim. Lembra dele? Nossa, gostava de botar ordem em tudo. E assim também. É uma pessoa de idade, eu acho que tinha a sensação de barriga, que eu sinto aqui. Ai, caramba. Ih, faz tempinho que esse morreu. Esse é a tua genética, então procura saber, porque a tua genética tem a ver muito... Mas do Lene? Do Lene foi pai e avô. Descreveu minha avó todinha. É mesmo? Todinha. Até o jeito como ela sentava, assim. Ela começou a falar, ah, mas eu vejo uma pessoa sentadinha assim. Eu só te conto uma coisa. Sabe por que ele apareceu? Porque tu é muito parecido com ele. Fisicamente ou o jeito? De personalidade. Ah, é? Porque tu é muito querido, muito simpático. Pode ser meu avô. Quando bate o dedo na mesa, ninguém dobra. Tu é parecido com ele. Tu é muito social, muito querido, tudo, tudo, mas quem convive contigo um pouquinho sabe que a flexibilidade às vezes é ordem. Entendi. E por que que eles ficam aqui, assim, no mundo? Eles estão... Eles têm que avisar alguma coisa pra gente? Ou porque eles têm uma missão? Ou porque eles estão perdidos? Não, não. Eles ficam porque... Primeiro, genética. Abriu a porta e entrou o vento. O vento deu e entrou. Então, tu identificou ele? Eu gostaria que tu identificasse. Tem mais alguma coisa? Porque pode ser meu avô, né? Mas eu não sei. O teu avô não tinha esses trejeitos ou tinha? Não. Tu não lembra? Não lembro. De coçar a cabeça que eu não lembro. Eu acho que isso aqui é a sensação de pressão alta. É, então. Calor, porque isso aqui é a sensação. Se minha mãe tivesse aqui, seria mais fácil, meu pai. Porque eu... Hã? É. Hã? É, bota ao vivo, é claro. É. Porque o recado dele... Olha o que eu disse. Tá. Olha o que eu disse. Não, a gente vai chamar vocês de novo. Não, não. Ou indicar. Porque até indicar não indico. Corta o meu snipe. Mas não é nada ruim, né? Senão eu não quero saber. É coisa de morte? Não. Ah, tá. Se fosse morte, eu não iria falar aqui abertamente. Tá bom, né? É assim, o que tu tá fazendo, no contexto, tudo é muito bom, mas não te precipita. Tá bom. Porque tu sabe que tu já te precipitou uma época... E deu errado. É, não faça o mesmo erro. Esse erro... Essa precipitação tem um nome. Fala aí, Lênin. Paquito. Paquito. Eu me precipitei e contratei ele. E me arrependo até hoje. E só porque eu conheci a mãe dele, eu não mando ele embora agora. Porque a mãe dele é muito gente fina. Não, ele é gente fina, mas ele e a criança tem que amadurecer. Deixa passar, porque rapaz pequeno a gente trata... E em algum momento te fez mal, tipo, não consegui dormir ou não consegui... Porque fica vindo... Ah, não, não, não. Eu sou obrigada, dependendo dos recados, eu não durmo. É mesmo? Eu fico... Eles ficam comigo até eu procurar. Tanto é que eu tenho uma vida social muito isolada. Eu não posso conviver com ninguém. Vocês já foram chamados para resolver alguma coisa, assim? Tipo, alguém desaparecido? Muito. Porque nos Estados Unidos eles usam muito esse serviço. A gente fez isso há muito tempo, mas de uma forma privada. A pessoa te chamava... É, não, a gente não divulga isso. Ah, entendi. Quer dizer, a gente fez muito isso. Ainda agora a gente... Mas para que tipo de caso? Desaparecimento? É, isso. Várias situações. Um avião caiu para localizar o avião. Até tinha um tempo... Tinha um tempo, assim, que os casos impossíveis se chamam a Dona Rosa. É mesmo? Dentro da inteligência, né? Entre países, assim, chamavam. E tinha... Só que a gente prometeu para a família que essas coisas... Quando entrou com essa fantasma, tipo assim, a gente cumpriu uma missão. Sabe? Que teve muita... Durante um tempo a gente trabalhava, assim, Focado dentro de um espaço institucional, né? Quer dizer, a gente não podia aparecer. Então a gente completou essa missão. Nós temos um período vago. Ninguém vai achar. Mas por que não podia aparecer? Porque era focado. A gente trabalhava para governos. Ah, tá. Quer dizer, a gente tem um currículo de governo muito grande. Não só o Brasil? Não só o Brasil. Ah, é? A gente pode dizer um até depois, né? Se você quiser, eu posso indicar esse... Para entrevistar. Ele era da inteligência do Brasil, né? Um dos grandes espiões, assim, né? Era na Rússia. É mesmo? E ele monitorou todos os paranormais do Brasil. Ele pesquisou todos os paranormais do Brasil. Conhecia todos os trabalhos. É o Jorge Bessa. Depois, né? Eu posso... Mas desculpe, querido. Não é o plástico bolha que enroscou na cadeira. E essa parte... Quer dizer, então a gente teve um trabalho muito bacana nessa parte, né? Só que a Rosa disse... Cumpri a minha missão. Deu. Vamos agora tocar a nossa vida, né? Porque a Rosa como escritora também... Quer dizer, a gente tinha um trabalho a ser feito... Porque a Rosa meio que não escolhe, sabe? Tipo assim, vai lá e ajuda. Não é uma coisa que... Como ela aceitou não... Não julgar. Não está em nenhuma religião. Não fazer parte de nada. Ela aceitou ser a paranormal que é. Então, como ela não está ali, né? Pra... É... 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 Por ego, né? Porque pra nós ninguém é iluminado. Todos somos iluminados. Ninguém é melhor que ninguém. Né? Não é um dom especial. Não. Todos nós temos dons. Cada um tem o seu. É. Isso não é... Isso não torna ela especial. Não torna ela guru, né? Embora ela seja o que todas as religiões dizem que tem. E todas... A gente sempre foi muito bem recebido. Até o ponto que a Rosa começa a usar a evidência. E começa a ver as coisas e descrever as coisas. E aí começa a meio que questionar as estruturas. Só que isso que é uma religião ou uma seita, né? São estruturas que são sociedades organizadas pra manter a sociedade organizada. Desse jeito. Mas esse cara da... O Bessa? Da inteligência. É. O Bessa, ele... O Jorge Bessa. Ele... Ele teve... Ele usava vocês pra quê? Pra... Não, nós... Aí conversa com ele. Mas pra que tipo de coisa? Então, não... Por exemplo, a Rosa fez a previsão lá das Torres Gêmeas cinco anos antes. Quando estourou... Você viu uma visão? O que que foi? Isso. Um carinho. Claríssimo. Sim, a Rosa pegou, né? Falou pros americanos isso, né? E cinco anos depois, quando aconteceu, o pessoal disse, olha, João, né? Aconteceu, né? Mas como foi pra você? Foi em sonho? Não, não, não. Vidente é evidente. Olha e diz. Não é... Sonho é premonitório. Premonitório. Então, eu tenho o sonho e tenho o aviso que eu tenho que saber traduzir. Eu vejo a cena. Eu vou contar um caso agora, porque tá gravado e tem provas. Mas fala do ano de setembro. Foi? Foi. Dei lugar, dei tudo. Ah, sabia que era nos Estados Unidos, em Nova York. Sabia onde é que estavam os esconderijos das pessoas. E aí avisaram pra quem? Você ligou pra quem? Pra Cia. Pra Cia. É mesmo? Tivemos reunião aqui no Brasil, né? Só que foi assim, ó. Era uma situação que tinha um objetivo. E isso era, sim, um secreto, né? E tem que ser até por causa da nossa família. Claro, claro. E aí, por isso que a gente combinou. Olha, acabou essa fase, né? Não fazemos mais isso mesmo, né? Mas quando você viu acontecendo, te assustou ou não? Você não sabia quando era também. Mas eu não tenho sentimento de culpa. Claro que não. Porque eu vejo, eu sou a tal da guria do recado. Eles que vão se organizar, não quiseram validar muito. E eles vão levar a sério, então? A gente não sabe. Não sei. A gente passou informação, né? A nossa parte é passar informação. Mas com o mapa e tudo. Então, mas depois que aconteceu, não vieram depois de novo? Não, o governo proibiu a comunicação. É, a gente, na verdade, foi uma etapa, né? Onde a paranormalidade, quer dizer, essas coisas tem que ter um sentido, né? E é pra isso, é pra... Ah, e o teu vô usava calça azul marinho, mas não era jeans. Com um cintinho bem fininho, daquele cintinho antigo. Isso é verdade. Mas esse negócio da cabeça, eu preciso perguntar pro meu pai. E aí, você ia contar de um caso, eu falei pra contar... Agora eu vou falar, porque nós temos... Eu não quis me meter, não me meto em coisas que onde eu já sei que com todo... Vai arder a minha vida, vai prejudicar. Nós fizemos uma gravação num orfanato, né, João? Sim. Em Gravatário. Em Porto Alegre, no Sul, é. Em Porto Alegre, no Sul, há uns um mês e meio atrás, ou mais. Há uns dois meses. Tá no... No canal. Tá no canal. Uma hora, nós encerramos a gravação, tava o Cássio... Mas você só não lá por quê? É, a gente investiga lugares no Brasil todo. Então tinha... Mas que alguém te pede. Então, tem esse lugar que era... Disseram que era um manicômio assombrado. Então, nós vamos ver o que tinha, na verdade. Na verdade, nunca foi manicômio, era um orfanato. É, o pessoal viaja na maionese, né? Mas deixa eu ter... Se tu pegar esse ponto, escapa o meu, querido. Então, o que é? Fomos. Tava o Cássio, a... A Adriana. A Adriana. No encerrar, eu comecei a sentir muito frio, passar mal. E disse, agora desliga as câmeras, que eu quero falar uma coisa. Tá gravado ainda, né? É, eu não botei no ar, né, Rosa? Não botou. Ela não botou no ar, né? Eu disse, eu vejo o Brasil com grandes problemas e o exército na rua. Quando isso? Dois meses atrás. Dois meses atrás. Mas não falei. Não quis nem me aprofundar. A Rosa fez previsões agora, né? Sobre que esse governo vai dar certo, sabe? Não vai ter problema. Mas não é que eu quero, eu vejo. A gente foi no outro podcast, no 4 Talkcast, né? Sim, sim, o 4Cast. É, os amigos de vocês, eles que até nos deram contato aqui, os queridos. E eles, é... E a Rosa fez lá, né? Fez previsão. Claro, o que uma vidente faz? Faz isso. Só que tem que ter uma responsabilidade muito grande pra... Pra... A hora que você fala da vida de terceiros, você tem que estar... Sabe? Não pode expor as pessoas, sabe? Se a pessoa tá ali autorizando, ok, a Rosa fala. Né? Mas se... Mas se... Só uma coisa. Né? É... Existem espíritos, existem fantasmas e demônios. Acabou de chegar um demônio aqui. Aquela é minha sogra. Isso é carinho, não quer admitir que te ama. É aniversário dela. Não quer admitir que... Sexta-feira, 13, é aniversário dela. Parabéns. Parabéns. Não quer admitir que te ama. Mas desculpa. Aí, então, não era um manicômio, era um orfanato. Não, não, não. O que aconteceu, é que a Rosa tava falando, é que nesse momento ali, e sempre... Quer dizer, tem várias previsões, né? De... 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 De Brasil, de governo. Só que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? E como tu vai... O que que tu pode dizer? A gente publicou isso, né? Porque até... Tava uma tensão tão grande. O que que vai ser do Brasil? É, não tava... O que que vai acontecer? A minha economia... Não, vai ser bom pro Brasil. Nós não estamos escolhendo lado nenhum, né? O que... O que vale é o povo. E é isso... Esse é o ponto. Pra que que serve isso, né? Serve pra ajudar o povo, não é pra dizer, ah, vai morrer alguém. Tá. É isso, morre toda hora. Todo mundo vai morrer, né? Mas, ah... Que serventia tem isso? A... A... A serventia que a Rosa viu, era importante dizer, ó, a saúde vai ser... Eles vão conseguir organizar, não sei como, sem dinheiro, mas vão conseguir organizar saúde e educação de uma forma importante agora. O governo Lula vai dar certo, né? Porque... Olha, o que eu perdi de... De inscritos, é, quando você fez as previsões... De inscritos, por causa dessa previsão positiva pro Brasil, tudo invadindo. É mesmo? Você não tem noção do que eu perdi. Então, resolvi não falar mais de política. Mas essa do que ia acontecer alguma coisa, vocês não publicaram ainda? Não, não vamos... Não, essa não. Só publicou que no dia da posse não ia ter problema. Isso nós publicamos, né? Não, a gente tem que saber pra não ser perseguido, né? Porque eu sou muito perseguida pelas religiões. É mesmo? Mas quando todo mundo precisa, vem escondidinho falar comigo. Pra não ter... Pra não ser julgado na própria religião. Na própria religião. Mas isso acontece. Mas o que eu quero dizer é um princípio básico. Todos nós temos intuição, sonho, arrepio, o cheiro do fulano... Eu sinto que eu me fecho muito pra isso, entendeu? Quando eu começo a ter alguma sensação, eu falo, não quero ver, não quero ouvir, porque eu tenho medo. Mas às vezes eu tenho essa sensação. Sim, querido. Querendo ou não, tu vai continuar. É, mas eu só me fecho. E querendo ou não, se tu prestar atenção, tu vai te organizar mais fácil. Porque isso trava as clarezas que muitas vezes você acha, fica em dúvida que isso poderia te ajudar. Mas voltando ao caso do orfanato, qual que é o... Não, não, foi um... A gente tem mais de 100 cemitérios no Brasil. Nós temos muitos episódios. Esse do orfanato, quer dizer, era uma situação assim, veio um alemão, né, nos anos 60, 50, 60, ele veio pra cá e construiu um orfanato pras crianças carentes e um gigante, né, pra apoiar. E aí, só que ele não conseguiu terminar a obra, os parentes vieram, fizeram algumas coisas, chegou a ter criança, tudo, mas não conseguiram terminar. E é um prédio gigante que tem lá. E aí foi, como ele tava inacabado e tudo que tá meio que abandonado, o pessoal rouba tudo, né, quer dizer, rouba janelas, rouba depreda, né, e aí ficou um lugar que tu olha assim, tu jura que é o, né... Assombrado. Assombrado. Aí disseram que foi manicômio, nunca foi manicômio, né, e quem tava lá dentro era esse alemão, né, o seu José, o cara que construiu, o que dizia, não, gente, ele criou vários fenômenos que ele queria se comunicar, mas ninguém se comunicava, né, porque você tem que chegar e conversar com eles, ver o que eles querem, não tu chegar com uma fórmula pronta, não, aqui é demônio, é isso, não, o que que tá acontecendo ali, ou chega afrontando, aparece, aparece, não, né, então você tem que chegar nesses lugares e esse alemão disse, olha, eu tô aqui, tô fazendo esses fenômenos, tudo pra chamar atenção, porque eu quero, eu quero dizer que isso aqui não foi, não foi manicômio, não teve maldade aqui, era só bondade, né, então, quer dizer, os fenômenos na verdade era, é, era isso. É que às vezes o pessoal analisa pelo, pelo, pelo local, ah, esse local com certeza deve ter fantasma, e às vezes não tem. Não tem, porque racionalmente a leitura é muito limitada, então, se um racional já limitado dentro de uma religião, é isso aqui, não trabalha com variáveis, com conceitos cósmicos e com posturas necessárias que são ensinados por eles, não aceita o ensinamento cósmico. E existem alguns lugares que são mais sujeitos a ter fenômenos paranormais, tipo, cemitério, hospitais, um lugar onde morreu muita gente ou não? Sim, são, são, são cemitérios. Mais que cemitério. É mesmo? Sim. É, o cemitério porque já tá uma coisa organizada, quer dizer, já morreu, já tá ali, né? Não teve sofrimento que nem um hospital, por exemplo. É, exatamente, né, é isso, é, é, o que assombra é o que nós vivos produzimos, né? É o sofrimento, é a dor, é a... Já foram em hospital também? Sim. A gente já foi. Conta um caso legal e explica esse, como vocês trabalham, como são os equipamentos. Então, eu vou contar um assim, né, que até agora vai ser lançado, a Netflix vai lançar a série da Boate Kiss, né? Ah, é? Nós fomos na Boate Kiss, né, e a gente que levou os parentes lá, né, os parentes nunca tinham entrado, então a gente conseguiu autorização, né? Quanto tempo depois? É, quatro anos. Ah, quatro anos. É, quatro, cinco anos depois, né? O cemitério saiu da justiça, foi entregue para os proprietários. Então, nós convidamos os parentes para entrar lá, eles não tinham entrado, a maioria não quis aparecer no vídeo, não tem problema, né? A gente, quer dizer, não tem uma regra, né? Eu nem consegui botar as câmeras direito, né? A Rosa entrou, já saiu conectada, né? Os parentes, né? A Rosa descrevendo lá, né? E fazendo contato e se despedindo, né? Isso tá no canal, né? Mas é uma situação super forte que teve várias leituras, teve gente, né? De religiões que diziam, não, que eram almas de nazistas, que foram... Não, o que o pessoal fala de bobagem, rapaz? Sabe? Que eles estavam, né? Que eles, na verdade, estavam pagando, quer dizer, não, é que eram... Leitura... Pagando coisas que fizeram no passado. Isso, né? Que era a reencarnação. Não, os parentes que nos contaram isso, apavorados, né? E aí a gente, sabe, imagina, um bando de crianças se divertindo, né? Quer dizer, como é que você vai... Ah, foi Deus que levou, como é que Deus salva um e Deus... Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Bom, então, tem casos desses, né? Que são muito fortes, né? Que, claro, a Rosa ajudou a encaminhar ali. Mas como foi esse, pra vocês, assim, do bote quis? Deve ter sido pesado, né? Muito pesado. Muito sofrimento. Não pelos mortos, pelos erros. Sério? Não. A Rosa não tinha uma presença também forte lá? Tinha, sim. Tinha, triste. Como que foi, Rosa? Descreve quando você chegou lá. Quando eu cheguei, eu comecei a sentir... Fomos no banheiro, ali sim, ali... Era o pior lugar. Onde morreu 170. É mesmo? No banheiro? No banheiro. Porque eles... Tinha uma saída? Tinha uma propaganda, né? De uma cerveja verde, assim, eles acharam que era a saída. E entraram, né? E entraram e... E uns foram esmagando os outros. É, foram esmagando os outros. Ali foi horrível. A Rosa até deu um grito de uma das primeiras. A Rosa traz pra ela isso. Ela vivencia. Então, deu uns berros. Lá foi muito forte. E quem que você viu lá? Lá não deu pra distingir totalmente. Eu só senti o grito dos primeiros. No banheiro. Como eu tenho a lei, deixa na terra o que é da terra, a hora que eu absorvi aquele sofrimento deles, pra mim, soltei um grito horrível. Foi assim, o macabro, aquele que vocês falam. Eu me senti bem, porque saiu aquele sofrimento... Do local. Do local, enquanto eles estavam morrendo. Entendi. Ali... É, daí teve... Aí mostra a Rosa fazendo contato, né? Com outros. Aí, essas duas famílias permitiram filmar. Aí tá ali, a Rosa descreve, faz o contato. Conversa? Sim, sim. Como que é o contato? Você pergunta quem é? Meu nome, eles se identificam. Eles já se identificam? Eles, às vezes, dão nome. Eles descrevem trijeitos. E eu descrevo, como eu escrevi o seu avô. Ah, é fulano. Se a pessoa demora muito, eu vou dando. E, às vezes, digo, ah, é sangue. Quando é sangue, é parente. A gente vai dando... A gente vai captando, porque como são ondas, vem como ondas. E a pessoa identifica e dá recado. Que eles não estão aqui pra nada mais do que pedir ajuda. Ajuda pra quê? Pra sair do que levou de vida na hora da morte. Entendi. Eles têm que deixar... A gente morre. Todos nós temos falha. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém vira santo porque está numa religião. Ninguém vira santo que faz merda a vida toda, pois entrou numa religião e dá salvo. Isso é mentira. Se paga, porque certas coisas seriam muito erro. O cosmo iria criar valores distintos. Então, o que tu vibrar na Terra em proporção é o que vai te levar, vai te liberar. Mas a maioria das coisas, a gente vibra muita coisa pesada. Tem uns que são tão pesados, que vão se juntar, que se chamam inferno. São os pedófilos, essas pessoas que matam. O assassino seria o killer. Mas no caso da Kiss, por exemplo, eles sofreram e muitos nem entenderam o direito. Morreram antes de entender o que estava acontecendo. Morreram. O que eles sentem? Eles não sabem o que aconteceu? Eles sabem que estão mortos. Sabem que estão mortos porque a família, o desespero, eles ficam acompanhando toda aquela situação. Por eles estar bem, pessoas do bem, estavam em festa, estavam limpos, estavam divertidos. Estavam bebendo, estava o jovem bebê, namorar, beijar na boca. Então o problema era, o pessoal que ficou aqui é a tristeza, e eles estavam bem. Eles ficaram bem. E uns vieram se despedir dos pais. O pai da menina, a menina se despediu do pai, a outra menina se despediu da mãe. Eu achei muito bonito do namoradinho que ela tinha, que elas não podiam namorar por diferença de classe social. Entendi. Foi muito bonito. A família identificou todos os trijeitos e os contatos. Aí eles vão leve, porque deixou na terra. O que eles querem é deixar o peso. E acalmar também quem está. Porque essas pessoas seguram. Claro. O sofrimento segura. Claro, claro. Você vê. Solta, né? Não. Isso ajuda. Mas isso é geral. Isso não é só. Toda pessoa precisa. E esse documentário é sobre o que? É tudo sobre o que aconteceu? Não, nós não estamos no... Ah, não estão no documentário? Não. Não, não, não. Ah, tá. É só sobre o que está. É que eu vi hoje, saiu na Netflix. Vai ter um? É, eles fizeram uma... Eu nem sei. Nem sei se foi... Uma série. Não, a gente não tem nenhuma relação. Não, não é que eu... É que você falou dos casos. É que a gente tem mais... Sabe, são... Assim, tem lugares, né? Exemplo, na fronteira do Rio Grande do Sul, né? Os cemitérios lá, onde a gente encontrou com a energia do diabo. O que que é o... Aquela ali eu tremi a perninha. O que que é? O que que é? Não, olha só. O que que é o diabo? O diabo é o conjunto da maldade humana. Não é um ser. Não é um anjo caído. Não, não. Não. O diabo, quer dizer, essa maldade toda que nós geramos, vivos, né? E que depois, quando morre um cara muito mal, né? Ele vai se realimentar. O que que ele vai querer? Ele vai se realimentar com a maldade que tá sendo gerada em vida. Então, esse é o diabo. Só que as religiões criaram, né? Uma figura... A figura, o chifre, a história, quer dizer... E aí, usando várias referências. Então, e a gente foi num cemitério lá... Onde? É, em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Tinha um cemitério bem antigo, que tava acontecendo muitos fenômenos, né? A gente foi com uma TV local lá e... O pessoal tava relatando que tava havendo coisas. Muitos fenômenos, né? A própria equipe nos levou num lugar que era considerado mal assombrado lá. O que que acontecia lá? Era luzes, era, sabe? Era uma coisa assim que... Vozes. Que intrigava a turma. Aí nós chegamos lá e eu, normalmente, eu não sinto esses fenômenos, né? Porque eu tô filmando, eu tô... Tá preocupado com a parte técnica, né? É, eu tô... Várias câmeras, eu vou botando... É... Eu opero umas 5, 6 câmeras sozinho, boto os tripé, vai do jeito que vai. E aí o... E eu senti um cheiro de enxofre muito forte, né? Que eu estranhei, porque eu não tô acostumado a isso. Eu falei, Rosa, ela, sim, tá ali. Aí eu tentei filmar, botei a câmera térmica, tudo, todas as câmeras, né? E aí Rosa disse, ninguém diz o nome. Ninguém diz o nome do coisa ruim, né? Porque se falar, ele vai se materializar. Mas se materializou depois. É, saiu de um túmulo uma névoa, assim. Que a TV lá... Não foi nós. Não foi nós que filmamos. Saiu assim uma... Que pegou. É. Que pegou, apavorado. Quando nós entramos... Mas como vocês sabiam que era o... Então, como que a Rosa... Aquele que não pode ser falado. É, o diabo é. Não, porque na hora que se tava falando, a televisão começou a passar pra gravar. Sim. E naquela hora, naquele túmulo antigo, falando daquele assunto, saiu uma energia distorcida. E o que quero... Quer dizer, a energia de... Porque, claro, o cemitério guarda isso. O sofrimento das pessoas, muitas mortes não são bem recebidas. Às vezes, cria ódio, cria vingança. Então, morreu uma pessoa que não era... Não tinha, assim, uma índole tão boa. E aí, a energia negativa que foi gerando, que foi se somando e se formou ali naquele lugar, o conjunto de energias de sofrimento, de dor, de maldade. E essa energia se uniu e criou isso que a gente chamou de diabo dali. Aí, como que a Rosa resolveu? Rosa, sai todo mundo do cemitério. Cada um... Vamos gerar coisas boas. Isso que é a tal da transformação. Como é que transforma o mal? Transforma com o bem. É a nossa forma. Claro que aí o padre vai fazer da forma dele e tal. O importante é que nós conseguimos resolver ali. A Rosa foi. Todo mundo... Pense em coisas boas. Gerem coisas boas. Se cada um tem a sua religião, reze com fé dentro da sua religião. Porque a religião é a sua linguagem de comunicação. Então, todo mundo ficou um tempo ali. O pessoal da TV ficou muito nervoso. Mas aí depois... Aí a Rosa, claro, a Rosa está vendo que está ali. A vidente vê. É diferente, claro. A gente não consegue, mas ela está vendo. Mas foi... Constatou, porque quando nós saímos, fomos para a TV e na mesma hora eles mostraram. Mostraram coisas. Então, a gente conseguiu desfazer aquela energia. E as almas que estavam ali presas nesse sofrimento encaminhou. Como que faz isso? Ah, isso aí a gente chama energia... Não. Não. Não é? Porque como a coisa é muito pesada... Não adianta. Não adianta. Então, eu tenho como protetora a energia da morte. Ela aparece. A energia da morte? A morte da morte. É por isso que a gente resolve os casos. Por isso que a gente resolve os casos. O que é a energia da morte? É a energia. O pessoal não fala da capa preta, com uma foice, um homem... Isso aí é uma forma que as pessoas criaram para traduzir ela. Ela é uma energia. É uma energia que pode ser usada. Não, não pode ser usada. Não? Ela só pode ser usada... Eu posso usar ela porque eu nasci com ela. Tanto é que o meu anjo da guarda quem é? É ela. É a energia da morte? É a minha protetora. Quem é que abriu o meu canal? Cristo. Ele fez eu ver o outro lado. Porque ele é amor, ele é paz. E eu era uma criança. Mas o que, na hora do pega pra capar, sempre eu chamo ela. Outras pessoas vão chamar e não vão atender. Porque as pessoas não dizem teu guia, teu mentor. Ninguém vai dizer quem é o teu guia, teu mentor. Porque só você sabe com que contatos energéticos veio contigo. Principalmente médico, enfermeiro, essas pessoas, tem a sintonia da morte. Muitos se comunicam. Muitos sabem, já viram. Sabe quando vai morrer, quando morre. Não é uma coisa ruim a energia da morte? Não, querido. O que é ruim? Uma realidade que ninguém conseguiu burlar até hoje. É natural a morte. Quer dizer, era pra ser... Não, sabe? É a passagem pra uma outra etapa da nossa existência. Só que isso se complicou. Quer dizer, era pra isso. Vive bem pra morrer bem. Até esse livro aqui, o título era... Olha o poeminha que bonito. Esse título aí. Atrasa aí. Olha esse poema. Esse livro era Viva Bem para Morrer Bem. Porque, claro, se tu vibrar positivo... E não precisa muito, não, Vilela. Sabe? Vive numa boa, tranquilo, não sacaneando. Tá bom. Sabe? Não precisa fazer grandes coisas. É só não fazer o mal. E vai embora. Não tem problema. Só que tudo se complicou. E tu não precisa nem ter religião. Sabe? Se tu não quer ter religião, não tenha. A gente encontra muitos ateus com uma experiência de vida tão fantástica. Quer dizer, é claro que... Então, se você tem a religião, faz o que a religião manda. Mas no amor, né? Se não tem amor, não tem Deus. Se não tem igualdade e amor, não tem Deus. Não adianta. Porque isso que é Deus. Porque você imagina. As pessoas estão trocando de religião com o troco de roupa. A minha religião vai... Quer dizer, é trabalho, é troca, é barganha. Eu entro para uma religião por medo, por ameaça. Isso é coisa boa. Eu estou manipulando os medos e as fraquezas das pessoas dentro do... Para mim, me considerar poderosa ou para ter muito dinheiro. Então, que Deus é esse que desassocia? Esse Deus não existe. Esse eu posso provar, Deus aí, dessas religiões. Olha o ridículo que aconteceu agora. Uma religião interferiu na política de uma forma... Eu chamo tanto o diabo que atraiu tudo de coisa ruim para o outro que talvez pudesse ter sido coisa boa. Tem igreja que fala mais do diabo do que de Deus. Não, é isso. Nós somos o que nós chamamos, que nós vibramos. Vamos chamar o pessoal do Superchat. Vocês já mandaram alguma coisa? Já mandaram aqui, já. Então, vamos lá. É o seguinte. Vou começar pela Amanda Gabriela Veiga. Ela mandou aqui o nome. Anisete Veiga da Costa. É mãe dela. Aí, a data de nascimento é 4 de 8 de 1953. E a data de falecimento é 4 de 5 de 2017. Sua mãe... Ela tinha, assim, um perfil, qualquer coisinha... E dava as costas e saía andando. Ou então... Ela está bem. Ela está bem, mas ela pediu para cuidar do... Eu não sei se era ela que queria cuidar do... Ou o joelho. Ela está me mostrando o joelho e fez a sensação de dor. Se ela puder botar respondendo... Para você... É, Amanda. Quem mais? Tem também aqui o João Pedro Alves. Ele fala aqui o seguinte. Será possível o contato? Como um ateu questionaria essa minha posição? Vamos lá. O parentesco é a avó dele. O avô dele. Que é o Valdir Alves de Souza. A data de nascimento é 21 de 6 de 1919. E a data de falecimento é dia 9 de 7 de 2012. Interessante. Eu vou levantar porque eu tenho que fazer gesto, né? Mas aqui tem uma coisa que está... É um plástico. O teu avô fazia assim, né? É. Fazia. Valeu. Então, agora é o avô dele, tá? O avô dele sentava. Interessante. Se ajeitava, se ajeitava, se ajeitava e fazia o quê? Meio resmungão. Ele disse que não entendeu essa pergunta do neto. Por que isso? Como chama? É o João Pedro Alves. E o nome do avô dele é o Valdir Alves. Aí ele sentava também e puxava as calças, assim. Ajeitava as calças. Ele não entendeu por que essa pergunta. Eu acho que ele era um homem muito pão, pão, queijo, queijo. Direto, assim? Uhum. Ó, a Amanda Gabriela, ela respondeu aqui que tinha sim. Tinha sim o quê? É. Ah, a dor no joelho. A dor no joelho. Tá bem. É, antes de... Tem mais, né? Ou não? Tem, tem mais alguns aqui. Tá. Fala mais um, então. Deixa eu falar mais um aqui. Vou perguntar uma coisa. Deixa eu achar aqui. Ó, a Juliana, ela mandou aqui, ó. Joaquim Gilberto César da Silva Lima é pai dela. O nascimento foi dia 6 do 8 de 58 e o falecimento dia 8 do 10 de 2020. Ele fazia assim. Exagerado? Exagerado. Exagerado. E pegava... Continuava conversando como se nada tivesse acontecido. Ela perguntar por ele, sabe o que eu disse? Lembrou de mim. Deu um sorriso. Deu uma vibração como se fosse vivo, daria um sorriso. Entendi. Eu não te disse que eu tinha que ter leis? Antes da gente chamar outra pessoa aí, eu queria que vocês explicassem o que são esses instrumentos e como que vocês usam nos locais. Então, a gente... Nós somos os primeiros a trazer pro Brasil esses medidores de campo eletromagnético. Porque eu vi lá, na verdade tinha sim, os americanos são... Eles adaptaram qualquer medidor industrial pra caça fantasma. Eles são... Os americanos são muito... Assim, eles conseguem... Empresários. São muito... Inventivos. É. E... E claro que se mostrou que o sobrenatural pode ser medido. Como, quer dizer, se o fantasma é energia, o movimento cria matéria, se materializou. Então, as leis... É como um físico diz, João, tu não pode dizer que o sobrenatural não segue lei. Ele segue leis não conhecidas. Mas eles geram um campo eletromagnético. Tanto que, primeiro, a gente foi experimentando. Então, se a gente ligar aqui, ó. Aqui tá cheio de campo eletromagnético. Quer ver, ó. Os microfones. Esse monte de... Então, aqui, o medidor fica tocando, ó. Tá vendo? Dá pra ver aqui, né? Telefone no bolso também. Nenhuma... E a gente... A gente pegou e trouxe esses medidores. Tem vários modelos. E a gente foi experimentando. Ver qual que... Como que isso funcionava. E, realmente, a Rosa verificou, João. Eu... Porque ela vê se o fantasma tá aqui ou o espírito, né? Ela conversa, ela faz a pergunta e ele responde, né? Como? Toca o equipamento. Ah, me bate. É isso. O aparelho... Acende a... Acende a lâmpada, né? E tal. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que, primeiro, eliminar todo o campo eletromagnético real. Tá. Então... Pra não confundir. É, quer dizer... Celulares. Celulares. Tem que estar em módulo avião, né? Nenhum aplicativo de celular funciona porque, na verdade, isso virou um game também, né? Quer dizer, existe uma indústria, né? De... De... Até o YouTube. Quer dizer, uma forma muito fácil de você montar um canal, né? É pegar e começar a casar fantasma com esses equipamentos, né? Quer dizer, é... Porque isso aqui você chega, né? Você tá com o telefone aqui ou as pessoas usam os aplicativos, não é uma coisa confiável. Entendi. Até porque eles... Dá licença, João. Eles vão dar sinal que estão... Eles estão aqui. Mas quem vai traduzir o que eles estão falando é o paranormal. Entendi. Você está aí, o telefone toca. O aparelho toca. O aparelho toca, mas... Eu estou aqui porque eu preciso disso. Eles só... Os aparelhos dão sinais. Quem se comunica é o paranormal. Então, a gente trouxe esses equipamentos, como usa a câmera térmica, a câmera de visão noturna. Eu fui, como produtor, eu fui tentando ter formas de registrar o contato. Esses equipamentos ajudam as pessoas a ver o que está acontecendo. Se do nada, como um lugar sem luz, sem nada, os telefones todos desligados, toca, a ciência não diz que é sobrenatural. Ela não explica. Entendi. Então, esses medidores nos ajudam a mostrar para as pessoas que tem algo ali. Às vezes, eles não tocam. É para isso? É, aqui todos são medidores de campanato magnético. Só esse aqui que também é termômetro. Tá. Por que que normalmente dizem... Várias pessoas relatam e vocês também relataram isso de o lugar ficar frio? Então, a nossa experiência... Quer dizer, existem várias experiências. A nossa é que os espíritos, o ambiente esfria e o fantasma esquenta. Ah, é? É. A gente já teve em lugares assim, em São Bernardo, aqui, onde tem vários termômetros também que a gente usa. Que, tá, tem uma variação de 5 graus, é normal. Quer dizer, tem um vento que entra, alguma coisa. Mas, às vezes, baixar menos 10, sabe? Não, é normal. De um local para o outro. É. Não, no mesmo local. Ah, no mesmo local? Sim, você tá no mesmo local. E baixa para menos 4 graus. Quer dizer, é uma situação que a física não diz o que quer. Quer dizer, e nós, como investigadores, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Então, a gente liga os medidores e, claro que aí, o que nos deu esse reconhecimento é justamente resolver os casos. E os medidores nos ajudam a mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Mas o principal é a paranormal, que vê e conversa. Quer dizer, e tira dali a assombração. Se a família está sendo assombrada, como acontece mesmo, muitas vezes não é assombração. Mas, muitas vezes, é. Então, quando tem assombração... Então, vamos falar de alguns casos famosos, o que vocês colocaram no canal e que seja legal falar. Qual que vocês querem falar primeiro? Bom, tem uma possessão. Uma coisa forte, assim... Opa, pode deixar. Então, tem uma... A gente foi chamado em Belo Horizonte, né? Por uma mulher que tinha... E isso é outra coisa importante, sabe assim? A responsabilidade, né? Quer dizer, não jogar o ija. Não jogar jogo do copo. Então, eu queria saber disso. Isso é brincadeira ou não? É perigosíssimo, velho. Por quê? As maldições... Quantas famílias foram... Porque quando eu era moleque, o pessoal fazia brincadeira do copo e eu morria de medo, né? É perigosíssimo. A gente diz, não joguem. Por quê? Porque você está abrindo um canal, se tem alguém, né? Entre as crianças ali, entre as pessoas que têm uma capacidade paranormal, né? Como ela tinha, por exemplo. E não sabe, né? Quer dizer, vai acabar abrindo um canal e chamando alguma coisa que você não está preparado. E pode ser perigoso. Claro! Como essa, por exemplo, nesse caso do YouTube, né? Chama a noiva do diabo. Esse é o vídeo. Porque ela se dizia a noiva do diabo. Ela, nos anos 70, era moda jogar o jogo do copo, né? Os pais jogando e a menina embaixo da cama. Embaixo da mesa. Nossa! Jogando e ela brincando. E aí tá, só que nesse jogo chegou um demônio, né? Uma energia. E ficou acompanhando ela, o crescimento dela. Era o amigo invisível dela. E que facilitava tudo pra ela. Ela pedia e conseguia. Tanto que ela foi até atriz de novela, né? Numa das TVs daqui, importante, né? Conseguiu muita coisa. Só que chegou numa idade, tinha os relacionamentos. E as pessoas com quem ela se relacionava começaram a morrer. Nossa! E o cara disse, eu vou matar todos que se aproximaram de ti. E ela já tinha uma filha, adolescente já, né? Que tava começando o mesmo contato e a filha já tava, assim, bem fora da realidade, né? Então ela tava desesperada. E já tinha chamado. Ah, não. E aí foi em vários lugares. Porque chega pra nós depois que não resolve. Foi em vários lugares. Entrou pra uma igreja. Nossa! Só piorou tudo. Só piorava. Né? E aí a Rosa foi, identificou. O vídeo é ela conversando. A Rosa conversando, identificando esse ser, né? E a Rosa conversou, conversou. Ele explicou por que ele entrou nela? Por isso. Porque quando fizeram o jogo do copo... Ela era uma menina. Toda criança tem a sensibilidade em aberto. Ele entrou e foi trabalhando, foi trabalhando ela pra aceitar a técnica adulta. Entendi. E se realimentava dessas energias. Realimentava dessas energias. As energias do sexo, quer dizer, sabe? Bebida. Exatamente, né? Então, e ele tinha uma vida. Através dela, ele tinha uma vida aqui. Aí a Rosa foi, identificou e separou. Tirou, né? Mas não como o padre fazia. O padre faria do exorcismo, né? Quer dizer, a Rosa não. A Rosa fez, porque pela telepatia e pela evidência, ela viu o ser, escreveu o ser, identificou ele, né? E ele, claro, chamou a energia da morte. Mas consegue conversar com ele? Sim. E ele nunca quer sair? Ah, não. Quando ela quer sair, como eu disse, eu chamo a minha amiga. Ah, tá. E aí tem que sair? Ah, meu filho. A energia da morte. Cada paranormal tem uma configuração. Isso é genético. Quer dizer, uns nascem pra cura. Quer dizer, isso é único, como cada ser humano. Todos somos únicos. Isso é uma configuração genética. A paranormalidade também é simples. Nasceu com uma capacidade mais a flor da pele. A Rosa, como quase morreu no parto, com o cordão umbilical, naquele momento configurou a Rosa, mais próximo da morte. E a Rosa não é a única. Muita gente se comunica com a morte. Só que a Rosa, como ela não ficou sem vínculo religioso, sem nenhum dogma pra defender, a morte ficou próxima e disse, ó, encaminhe essas almas que estão aqui. Então, na verdade, é isso que a Rosa faz. Ajuda a tirar daqui, da nossa dimensão dos vivos, os mortos que não eram pra estar aqui. Entendi. E dá a eles o que eles precisam. Tem uns que pedem oração, outros pedem pra cá. Teve um acidente. Mas essa da menina tinha um nome? Era um espírito? O que que era? Que acompanhou a menina? Então, assim, ó. Era uma genética de alguém que estava na mesa da família, que entrou nela, por isso que podia conviver com ela. Era um vivo que era muito mal. Quer dizer, que tinha morrido. Era um ancestral de uma pessoa que estava na mesa. Entendi. E já foram em lugares onde teve morte, assassinato, essas coisas? Sim, sim, sim. E aí? Então, existem lugares que teve guerra, guerra dos farrapos. aqui em Santa Catarina, naquelas fortalezas, onde morreu muita gente. Deixa eu ver. Nossa! Tem tanto vídeo. Eu tenho o nome dos vídeos aqui. É, não. Vai pensando aí, eu vou ver também o nome. Então, tem um que eu acho muito importante. Esse até foi em Baipendi, que chama Histeria Religiosa. Que é mais ou menos o que nós vivemos há pouco aqui, uma histeria, de pessoas que surtaram e fizeram, que a gente viu lá em Brasília. Isso aí foi o seguinte, era uma... Em Baipendi, Minas Gerais, que teve uma família que era muito religiosa e tal. E começaram a fazer muitas orações e eu sei que foram querendo provar que Deus estava com eles. Não, que Deus está conosco, está conosco. E eles acabaram matando as filhas porque elas iam ressuscitar, porque Deus estava com eles. Então, o casal matou as filhas. Nossa! Sabe? Ficaram vários dias rezando. É uma loucura. Um surto. E, claro, a Rosa chegou lá e o lugar onde estavam enterrados tinha fenômenos. Era uma parte de uma fazenda que nada acontecia. Sabe? Que era tipo assim um lugar meio amaldiçoado. Então, a gente foi nesse lugar e aí a Rosa conversou e encaminhou, desfez o problema que ainda continuava vibrando negativamente. É, daí foi o coletivo das pessoas, né? Teve que desfazer o coletivo. Um coletivo ali, foi um grupo que se tornou um coletivo. E no coletivo que a gente trabalhou. Nós trabalhamos individualmente. Trabalhamos aquela energia que ficou no coletivo. Eu estava vendo o nome dos vídeos aqui, ó. Tem Fazenda Pilão d'Água, Mistérios Desvendados. A Menina Fantasma Voltou, Resolvemos Mais Esse Mistério. Vocês lembram disso? A Goiabeira que Chora no Túmulo do Escravo. Então, isso é Campinas. Tem um grupo muito bacana aqui de Campinas, que é o Que Te Assombra. E eles fizeram, estão fazendo um levantamento dos lugares mal assombrados em todas as cidades. E fazem as caminhadas, como essas caminhadas noturnas. E eles contam muito a história. O que é legal você entender por que é mal assombrado. E essa Goiabeira, quer dizer, existe uma capela hoje, ali em Campinas, que o escravo... Por que mataram ele, Rosa? E depois, quer dizer, aonde mataram ele... Mataram injustamente. Isso, mataram injustamente e enterraram ele ali. Ele começou a fazer milagre. Aí plantaram essa Goiabeira e aí eles pegavam a seiva, né? A seiva e vendiam como... E começaram a vender a seiva por ser milagre. E aí acabaram matando, cortaram a Goiabeira. Nossa. Mas só que fazia milagre. Então ele, como foi morto injustamente, no túmulo dele que tem até hoje, do lado de uma capela até hoje, lá num canto assim que se respeita muito, perto do cemitério lá de Campinas. Só que a ganância foi tão grande que mataram a árvore que fazia milagre. Mas isso aí a gente conta a história. Mas ela chorava? Sim, chorava. Você... A seiva, né? A seiva, né? E esse choro era milagroso. Que curava especificamente alguns machucados e tal. Agora a gente foi lá em Porto Alegre, tem o Teatro São Pedro, que é um dos lugares... É um templo. A gente foi em vários lugares, teatros e tal. E esse foi muito interessante, que a Dona Eva, que foi a patrona, a maior cuidadora do teatro. 40 anos. E ela, há alguns anos, já morreu. E nós entramos lá porque o pessoal também queria... O diretor do museu queria saber o que acontece de verdade aqui. O que tem? Por que tantas coisas... Tantos relatos sobrenaturais? E nós, desde que a gente chegou lá, o espírito da Dona Eva, que sempre cuidou do hotel, grudou na Rosa. E nos acompanhou a senhora que cuida lá da limpeza, depois o guarda também, e depois as relações públicas. E conheciam a Dona Eva. Em cada situação, a Rosa chegava de uma parte e a Rosa ficava com os trejeitos, sentava como eles, reconhecendo. Pô, a Dona Eva está aqui mesmo, né? E contando que no teatro tem um café lá, onde veio um casal, assim, tinha um casal tomando café, veio um casal, entrou, e entrou na parede, quer dizer, era claro, quando está materializado, são fantasmas. E tem vários casos do São Pedro, que a Rosa foi dizendo o que era e tal, e a Dona Eva do lado toda hora. Tanto que a Rosa não aguentou. Ela disse, para, Ju, eu não consigo, ela não... Porque fisicamente, né, Rosa? É estressante. Só que, claro, eu sou leiga em certas coisas, né? Eu sou vidente só. Aí eu fui entrar na parte principal... Da plateia, né? Da plateia, na porta, eu não conseguia entrar. Eu bati, como se eu tivesse batido num vidro e voltado. Mas não tinha um vidro? Não tinha nada. E eu disse, nossa, ela não está querendo que eu entre. E depois, em casa, o João viu direitinho. A gente gravou, porque... Gravamos. Será que nesse momento, alguma coisa eu gravei? Sim. Que a Rosa anda com uma... Ela filma tudo com uma GoPro aqui. No peito. No peito, por causa dos medidores. Sim. Então, ela vai filmando, e eu tenho o som direto dela, nessa GoPro, que fica aqui. Que filma direto, eu não corto nada. É sempre gravando tudo. Eu nunca corto. Sim. E nesse momento, aí eu falei, deixa eu ver a câmera da Rosa. E a gente está acostumado. As câmeras, quer dizer, a gente sabe quando tem algum defeito de imagem. Quer dizer, não é mais normal a gente ter aqueles problemas de ruído. E, mas bem nesse momento, tem um defeito de imagem, sabe? Que não é. Que tu vê que é naquele... Aí eu até... Eu dei contraste, né? E consegui ver que naquele momento a gente gravou alguma energia ali. Então, até depois a Rosa teve que fazer a volta, entrar pelo lado, para poder chegar. Porque é como ficar junto, né? Como ela me disse, não, não entra pela porta principal, tu não é erudita. Tu não entende de nada. Fiel bem devagar. Sério? Ainda meteu essa ainda. Ela era. É. Ela era. Nariz empinado, né? Ela era das boas. Não, ela era uma pessoa muito especial, né? E muito erudita, claro, né? Todo mundo se imagineu falando aquelas coisas. Ai, que lindo. Eu fui me escorar na parede, não encosta na parede. Sabe? Ela estava sempre com aquele cuidado que ela tinha. Daí eu fui ver na saída, estava escrito, não bote os pés na parede. E a funcionária dizia, ela... Nossa, ela ficava em cima. Isso era... Acabou olhando. Então, quer dizer, tem... Então, esse era um bom fantasma. Porque nem sempre é ruim. Eles querem se comunicar. Né? Quer dizer, a assombração... A gente é que tem medo, mas às vezes não é só um espírito querendo conversar ou organizar uma situação. Como, por exemplo, uma que a gente, né? Apareceu... A gente recebe muitos relatos e muitas imagens do Brasil todo e até de fora. Pra analisar, pra ver o que é verdade ou não. Só que hoje é muito fácil fazer o fake. Dá pra ver. Só que a gente recebeu uma imagem de uma fantasma que apareceu lá em Minas Gerais. O meu nome da cidade agora? Eu não vou lembrar. Mas ela de branco, assim, e pede carona e tal. Aí nós fomos lá, a Rosa contatou e disse, essa mulher morreu aqui. E ela aparece porque ela queria mandar um recado pro amor dela. E aí a forma de caminhar foi a coisa mais louca. Foi cantar uma música do Roberto Carlos. Ela pediu... Canta uma música do Roberto Carlos. Eu cantei até. Foi como ela conseguiu... Se despedir. Sentir aquela emoção dela. E se desapegar. É porque era Roberto Carlos, ela foi embora. Se fosse um funk, ela ficava aqui pra sempre. Dançando. Rebolando. Mas viu como é diferente? Qual que era a música? Você lembra ou não? Ah, eu não lembro agora. Eu sei que... Quer dizer, o que ela queria era vivenciar aquela emoção. Como a última emoção. É. E se desprendeu. E foi embora. Entendi. E foi embora. Quer dizer, é isso que é bacana na Rosa. Porque ela não vai com... Não, uns pedem pra cantar, outros pedem... Não existe a regra. Existe, dá pra ele o que ele precisa. Muitos deles querem só passar uma mensagem. Só passar uma mensagem. Querem música. Querem dar... Mas não tem as vezes assim... Uma pessoa que foi assassinada, quer que resolve o mistério dela? Tipo, foi tal pessoa que me matou? Sim. Sim, 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 sim. Isso aí teve. Eita, que medo. Tem? Não, tem. É, a gente... Essa parte, por exemplo, aqui no Castelinho da Rua Apa. O que que é? Aqui o Castelinho da Rua Apa é um dos lugares mais assombrados do Brasil. Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, né? Por quê? Porque teve um crime lá, né? Sim, famoso. Quer dizer, famoso crime, onde diz que um filho matou a mãe e o irmão e depois se suicidou com dois tiros. No coração. Quer dizer... Tem sentido? Também tinha uma quarta pessoa que matou. Mas era uma família... Com dois tiros, né? O primeiro não matou no coração e ainda deu outro. Aí teve... Era uma família tradicional. Aí tem... Isso tudo já foi solucionado e se mostrou que tinha uma outra pessoa. Mas eles, quando teve esse problema, eles morreram e ficaram no prédio, né? E... Só que eles não entendiam essa situação e ficaram vibrando isso. E o prédio ficou mal assombrado e se deteriorando esse tempo todo. E em volta também se criou aquela coisa da Cracolândia ali, da história dos drogados, um monte de gente na rua ali em São Paulo, naquela região, né? Que também se realimentavam dessa energia, né? E também davam pra aquele local essa energia. A ONG lá das Mães do Brasil, né? Fazem um trabalho fantástico, né? De ajuda, assim, aos necessitados, né? A própria presidente veio da rua também, né? Só que não conseguiam... E estavam tentando a restauração há muito tempo, né? E até veio o Ghost Hunter, né? Até gravou uma voz lá, uns três anos antes da gente. E nós fomos com a Veja lá. Eu lembro que eu acho que era essa época do Halloween, né? Que a gente sempre tem muita matéria nessa época. E a gente foi lá, né? E acabamos ganhando autorização pra ficar à noite. Aí a Rosa... O que a Rosa fez? A Rosa conversou com eles. Explicou pra eles, né? A situação. Tanto que a gente gravou uma voz com esse microfone que você ganhou. Com esse daqui? Com esse aí, né? Senta Rosa. Que diz... Senta Rosa. Senta Rosa. Com sotaque? Sotaque paulistano. Paulistano, antigo. A gente não... Mistura, né? E aí... Eu tava com a chave do Castelinho. Senta Rosa. Feminino ou masculino? Feminino. Feminino ou senta? Aí a Rosa... Tudo que nós estamos falando está no nosso canal. Tem esse vídeo lá. Tem, tem. E aí... A Rosa ficou... Porque eu levo as cadeiras, nós sentamos naquele lugar. Nossa, pra nós fantástico, mas todo detonado, né? Vocês não ficaram com medo. Não. E a Rosa ficou explicando com eles. Quanto mais perigoso, melhor. Ficou até as quatro da manhã conversando com eles. Nossa. E aí depois... Dois meses depois foi aprovada a restauração. Tá na coisa mais linda o prédio, né? Porque é isso. Quer dizer... Tem que resolver, né? Embora... O pessoal ainda fala no YouTube do... É, o pessoal não gosta que a gente resolve os casos, mas resolve, né? Que o castelinho ainda é assombrado. É maior assombrado, é. Ainda mostra, era antigo como era. Agora ele tá bonito, pintado e uma ONG está lá. Ah, então maravilha. Então, quer dizer, sabe isso? Conversou, sentou, né? Explicou pra eles que... Porque uma coisa é você ir lá e fazer uma oração, mas... Se a pessoa tem... O que acontece? Se você tem a vibração daquela... Eu tenho a minha fé. Eu só vou aceitar no outro lado a mesma vibração que eu vivi aqui na Terra. Um católico é a mesma vibração. Tu pode rezar pro católico. Ele era católico, ele vai aceitar. Porque não existe mais o verbo no sobrenatural. São as vibrações. A hora que eu rezo uma ave maria, porque eu sou católica, e rezo pra aquela pessoa, aquela vibração é aceita porque há uma sintonia. É a mesma coisa de umbanda. Trabalhar na umbanda e fazer umbandista receber uma oração ligada à umbanda. Porque tem as mesmas vibrações. Quer dizer, não é a razão dentro daquele controle. Eu levo a minha fé e vou aceitar o que for me dado. Entendi. Não dêem doutrinação. Doutrinar um católico, doutrinar um umbandista, doutrinar um evangélico, a não ser na própria religião de cada um. Entendi. Fala, Lini. Chegou uma aqui que eu acho bem interessante, que é da Josenia Nascimento da Silva. Ela fala aqui o seguinte, preciso saber se André Gustavo Rodrigues Vidal de Negreiros, nascido em 3 do 5 de 1989 e falecido em 7 do 5 de 2022, morreu por acidente ou não. Foi acidente, sim. Pô, desculpa, foi acidente por descuido, né? Porque tem acidente que não tem como... Houve um descuido ali. E eu não sei se é ela ou essa pessoa que morreu, ele tinha uma forma de olhar assustado para a gente. Foi acidente, por descuido, mas foi acidente. Aí tem aqui também a Ângela dos Santos, ela mandou o seguinte aqui, Rosa, tenho recordações de vidas passadas e já reconheci várias pessoas e foi confirmado em livros. E aí ela está dizendo... É possível isso, né? Como é que... Tá, eu vou explicar. Começando, pode ter reconhecimento da sua genética, ou ela, como uma paranormal, foi naquele lugar, vivenciou, gravou e, como eu guardei essa vivência como paranormal, eu sinto que sou eu. Porque pode ir para o passado. Porque pode ir para o passado. A gente pode ir para o passado, presente e futuro. Futuro também. Então, ela, sem saber que é uma paranormal, ela foi ao passado, viu aquela cena, ah, eu fui à reencarnação. Não, é que, de uma forma, a sensibilidade dela levou ao passado. Desculpe a curiosidade, aquilo ali é uma calcinha? É uma calcinha. Se olhar bem, vai achar coisas mais bizarras aí, né? Melhor não procurar... Tem energias aí, Rosa? Alguma? Tem. Desculpe, eu achei curioso também. Eu também achei curioso. Tanta coisa, ela focou na calcinha. Conhece a dona da calcinha? Não, não, não. Aí tu vai entender por que é o que eu perguntei. Por quê? Ah, entendi. Entendi, entendi. O que que é isso aqui? A Santa Pomba Gira Milagreira ou Freiras se comunicam em escola de São Chico, caminhada por... Capela Malsombrada de Nova Hearts. Então, pois é, essa capela era uma... Aqui agora a gente mudou para o Rio Grande do Sul para fazer a série Família Caça Fantasma, para trazer, porque nós estamos nós dois há 30 anos rodando o Brasil, né? E agora a gente chegou, a gente está colocando o filho mais velho da Rosa e os dois netos, os dois filhos deles também na equipe para renovar o canal e também para preparar a nossa sequência, né? Porque isso não é só um canal do YouTube. Na verdade, o YouTube é uma plataforma que a gente conseguiu mostrar a nossa vida, né? Que isso é o que nós fazemos, mesmo não gravando, né? Então, a nossa vida é... A gente dedicou a isso, a organizar o sobrenatural. E lá, no Sul, agora a gente fez essa... Pegando todos os lugares, temos muitos seguidores, né? Eles nos abastecem de lugares e relatos. E essa igreja, essa capela, está lá toda destruída, né? E que o pessoal vê luzes, né? Ali em volta, assim, muitos moradores. E nós fomos lá ver o que tem de verdade, né? E não achamos, né, Rosa? Não tinha... É do lado de um cemitério... Nós vimos só em cemitério. O cemitério do lado, sim, que foi muito bacana, né? Foram o pessoal que cuida ali, que os parentes estão ali, né? Aí a Rosa descreveu os mortos, tudo. Mas a igreja não tinha nada de mal-assombrado, assim, né? Como relato, assim, forte. Só foi destruída com o tempo, né? Só que é isso, só porque está detonado, é mal-assombrado, né? Da galume, da luz de noite, né? As pessoas confundem. Porque tem princípios. Tudo que for no horizonte, precisa... Estou vendo a luz, está brilhando. Não, espera um pouquinho. Vai até lá. É, claro. Nós já fizemos isso. Chegar lá é uma pedra brilhosa. É, é um clássico. Tem que ir até lá. Ou se de noite tem acesso difícil, tu espera de manhã para ir ver o que é. Não é qualquer coisa que... Perto de mato, árvore ou de casas. Porque aqui pode ter um mato, mas lá atrás tem uma casa escondida e quando o vento bate no mato, aparece a luz. Então, nós sempre vimos e vamos verificar o que é. Porque senão tem muito chute. Exato. Fala, Aline. Ó, tem uma pergunta aqui de um amigo nosso aqui. Ele está perguntando, não sei se tem muito a ver, mas enfim, eu vou fazer. O Fábio pediu para perguntar se o Palmeiras vai ter algum dia mundial. A Rosa é palmeiresta. Eu sou palmeiresta. Olha, o Palmeiras saiu da pior fase. Ele vai... Não é para já, mas vai... Ele não cai mais como caiu. É que a Rosa entrou quando o Palmeiras foi rebaixado. A Rosa virou palmeiresta quando ele foi rebaixado. Na pior fase. E nós estávamos lá no estádio da Fonte Luminosa, lá em Araraquara, da Ferroviária, que lá também foi um caso muito bacana. Um ano, ou mais um pouquinho. Daqui uns quatro anos tem mundial. Olha assim, o Fábio vai ficar feliz agora. Porque vai ter muita mudança no Palmeiras. Vai ter muitas mudanças. Desenvolve, Rosa. Filhela, pode perguntar, Filhela. Há muitas mudanças. A Vidente está aqui, entendeu? E vai se destacar... Olha que coisa louca. Todo mundo traz gente do estrangeiro, né? O que vai se destacar é cria da base. Não é muita cria, não, que já é o mocinho. Mas o campeonato paulista desse ano é Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos. O Corinthians eu não vejo. Ah, não. Eu sou corintiano. Rosa, me ajuda. O Corinthians gastou uma grana agora na nova contratação. Qual é o outro que está aí? São Paulo, Palmeiras, Corinthians ou Santos? Não, eu acho que é São Paulo. São Paulo esse ano? Boa. Olha ele em São Paulino. Ficou feliz aí. Mas, gente, não é só o gastar. É o momento vibratório adaptado para aquele... Isso é jogo. Aquele grupo tem a vibração para pular. E Palmeiras tem essa vibração para apurar. Entendi. Não é fazer trabalho de nada. Não é nada disso. É o grupo. Por isso que tem psicólogos, terapeutas, tudo para trabalhar o grupo. Não é o dirigente que é uma coisa, o treinador que é outra. Não, isso aí tem que ser... Quebra esse distanciamento. E dirigente tem que participar, não é só da URD. E tem uns aí que vou te contar. E esse ano de gente famosa, assim, celebridade, tem algum desastre, alguma coisa? Mortes, assim, vai morrer gente, porque, vamos dizer, as pessoas de idade, os artistas famosos vão morrer. Agora, assim, uma tragédia de avião, de coisas, não. Não. Pode ter sustinho, mas morte e tragédia, não. Não está marcando, não está marcando morte. Sim, claro. Vamos dizer, a Simoni está com câncer, mas não vai morrer. Ainda bem, amiga nossa, a gente gosta dela. Desculpe, mas não vai morrer. Tem pessoas que estão bem e vão morrer, por causa da idade, por causa do momento delas. Mas o que houve no ano passado, aquela... Nossa, foi muita gente, né? Aquela... Foi muita gente. E pandemia, alguma coisa? Ainda vai ter... Está marcando alguma coisa, mas não tão forte. Para esse ano ou para o ano que vem? Início já começa esse ano. Uma pandemia. É, não vou dizer pandemia, né? Porque o gato escaldado vai devagar. É. E agora a nova... Gente, por favor, sou vidente, eu não saio do meu canal. Vai ter um cuidado melhor, então não vai ser essa epidemia como foi. Mas vai ter alguma coisa? Vai ter alguma coisa, mas vai ser mais... Nossa. Vai ser melhor controlado. Muito mais. Ah, então... Quer dizer, não é eu não quero. Vai ser obrigado, senão tu perde direito a qualquer coisa. Entendi. Obrigado por se fascinar. Fala, Lênio. Ó, o Samuel Spor, ele mandou aqui o seguinte, ó. Salve, Vilela. Há alguns anos, eles estiveram aqui na minha região, no Casarão da Lapar. Espíritos têm a capacidade de mover objetos? Espíritos podem fazer mal às pessoas? Tem capacidade de fazer objetos. Se o espírito morreu brigado com aquele vivo, vai te atrapalhar. E ele só te prejudica se tu estiver vibrando a mesma sintonia dele. Se tu for do bem, tu vai sentir, vai ter algum atrapalho, mas ele não te atinge porque tu está vibrando o oposto dele. Entendi. É, a gente esteve nesse... É Paraná, né? É. Eita. Acende. Nesse lugar onde é do Iapar, né? É Iapar, né? Não é Lapar, é Iapar. É Iapar. É, eu acho que a gente teve sim. A gente consegue autorizações incríveis, né? Tem lugares assim agora, a gente acabou de conseguir umas autorizações. É porque a gente só filma autorizado, não entra, sabe, tudo escrito, é todo o conteúdo original, as três são tudo composta, sabe? É conteúdo original desde o princípio, sempre foi assim, né? Tem que ser, tem que ser. Tudo. E agora a gente está com umas autorizações bem legais, estamos tentando outras aqui também em São Paulo. Fomos aqui na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Nossa! Um lugar com um monte de relatos. E até o pessoal fica curioso, né? Tem ou não tem? O que acontece? Então, como tinha lá em Mauá, aparecia o espírito do Raul Seixas, né? Em Mauá aqui, ou Mauá... Na clínica? Não, não, Mauá não, Diadema. Diadema. Diadema, desculpe. Hoje é a Faculdade do Brasil, é... Não, a Universidade Paulista, isso. Que é no lugar onde era a clínica que o Raul ficou internado também. E o pessoal está vendo ele lá. Ele aparecia nos corredores e os guardas pediam demissão, porque não aguentavam, né? Como que manda ele embora? Fala, se toca, Raul. Não. É muito bom. Se toca. Porque ali era o lugar que ele encontrou a paz. É? Isolado. Sozinho. Vocês foram lá? Fomos lá. Até os aparelhos enlouqueceram e eu vi. Mas chegou a falar com o Raul? Sim. E o que que ele... Não, é que ele disse, aqui eu sou eu. É? Aqui eu sou eu. Me aceito como drogado, como músico, como brincalhão. Então, ele, quando podia, ia pra... Ainda tinha um elo afetivo com o lugar. E aparecia. Porque aparecia não pra assustar, porque ele gostava. Sabe? De tocar ali alguma coisa, sabe? Alguma coisa ali fez bem, né? Sim. Ele podia ser ele, porque fora ele era muito julgado. Caramba. Então, aí tem... Quer dizer, tem vários lugares. Esse daqui da Faculdade de Direito de São Paulo foi muito bacana também. Mas tem outros lugares que eu estou aguardando a autorização ainda, né? A gente já foi aqui em dois batalhões da Polícia Militar. Teve um que a Rosa descreveu um oficial, o espírito de um oficial. E ele mandava os outros bater continência. E a Rosa disse, aqui nessa parede tinha um desenho aqui de uma caveira, de uma coisa. E era mesmo. Era um símbolo. Isso o policial que dizia pra ela. Não era, né? Ele disse, não, é verdade. E eles reconheceram. Ali o décimo terceiro. Eles dão as informações e eu passo. Ali não tinha mais nada há anos. Mas um militar antigo, sim. Aqui era o departamento deles, que tinha uma caveira. Então, tem muitas coisas. Mas eu gostaria de deixar claro. Eles não vêm pra fazer show, pra fazer auto-firmação, nada. Eles vêm por necessidade. E cabe a nós, vivos, ter essa responsabilidade e essa sensibilidade de fazer o correto. Porque um dia, nós vamos estar no lugar dele. E aí, como é que você vai? Será que alguém vai ter um... Tem uma capela dos ossos lá em Évora. É. Que tem uma frase quando você... Ela é toda feita de ossos, né? É, isso. Nossa. Como que é? Aqui, nossos ossos esperam os seus. É. É. É uma coisa... É. Nossa, cara. É meio... Nossos ossos esperam um dia os seus de vocês. Animador, né? Mas é a mesma coisa quando as pessoas dizem pra mim. Eu não acredito em tudo a bobagem. Não. Não tem problema. Pode ficar tranquilo. Enquanto morrer, a gente se encontra. Ou então você vai pedir pra fazer contato. Fazer que pra fazer contato. A gente se encontra porque eu tenho contato com a morte. Então eu já boto ela no caminho, né? É. Comigo não. Mas com ela tu vai encontrar. É. Fala, Leni. Ó, a Flávia Lopes mandou aqui o seguinte, ó. É o avô dela, tá? Sebastião Batista da Luz. A data de nascimento é 18 de nove de 1935. E a data de falecimento é 5 de três de 2004. Interessante. Quando essa menina falou no avô, ele me... Querido, eu adoro falar com o outro. Já vou te dizer. Ah, é? Adoro. É o mundo dela. É o meu mundo. Ele me mostrou... Sabe quando tu senta pra dobrar a bainha da calça? Sim. Ele dobrou a bainha da calça e botou... E levantou assim, tão cansado, tão pesado e fez assim... E tinha mania de balançar a cabeça. Ele tá bem, confirma. Se ela puder avisar aí, né? Pra ver se a sintonia... Claro. Porque às vezes, né... O canal tá muito aberto, pode cair fora. Tô esperando aquela mandar. Aí, enquanto isso, eu vou... Aqui tem uma outra pergunta também, do Reginaldo Miranda. Ele falou o seguinte... Como estarão as condições climáticas do planeta nas próximas décadas? Haverá alguma guerra em grande escala ou algum fenômeno tectônico que afete? Teve a guerra da Ucrânia o ano passado, né? Olha, querido... Não gosto de falar, mas é bom alertar. Nós vamos de mal a pior. O clima está em destruição, porque a natureza está se revoltando contra o comportamento dos humanos. Então, cada hora vai ser uma tragédia, tá? Cada hora vai ser uma tragédia. Eu não vejo bobo atômica, mas vejo briguinhas e guerras, porque nós estamos em... Deixa eu achar um termo... No fim da humanidade. Não é agora... Daqui... Daqui a 100 anos nós já vamos saber o que eu tô falando. Mas vai haver... Nós não estamos em evolução, nós estamos em declínio. Tanto espiritual, como social, como político, nada, nada, ninguém está encarando o querer ajudar. Briga por poder, é briga... Nós não estamos evoluindo em nada. Tecnologia, sim. Informação, sim. Mas em proteção e organização da terra e do ser humano, nenhum. É isso que os extraterrenos estão tentando alertar. Vocês estão indo para a autodestruição. Já houve muitas... Sobre o clima, a gente acabou fazendo... Porque numa live o pessoal pergunta... Quer dizer, vai ser bem complicado, né? Quer dizer, a gente vai mais trabalhar à noite, porque durante o dia o sol vai ser, sabe? Vai ser bem difícil. Vai ser muito prejudicial o sol, sabe? Mais adiante pra frente aí. Os shoppings vão ser importantes, né? Porque é um lugar... As lavouras também vão ter... Vai ter que ter proteção, né? O que mais que a Rosa viu do futuro que ela estava... Que eu estava juntando pra... Não, mas esse futuro de lavouras e tudo, eu não vou ver. Porque eu já estou com 47 anos. Mas essa turma mais nova vai vir. 47 anos? 74. Ah, 74 anos. Eu quero segurar o tempo. Ela fez a conexão, não sei lá onde ela anda. Não, eu não vou. O Lênin, precisa fazer um xixi, manda mais perguntas aí. O Renato, ele pediu pra vocês falarem sobre... Se vocês tiveram algum contato ou se tem alguma informação sobre a história do E.T. Bilu. E.T.? E.T. Bilu. Então, esse paranormal que construiu essa história, ele criou isso aí, né? Não existe isso aí. Isso é uma criação dele, né? Que ele tem um... É que o problema dos paranormais, que eles acabam criando situações pra manter uma história... Que ele se contatou uma vez. Que ele, sabe... Com certeza ele é contatado. Só que não é assim. Eles não veem como a gente quer. Primeiro que eles não querem aparecer, porque nós somos os predadores. O ser humano é o predador. Então não tem nada disso aí. Quer dizer, isso aí é uma criação... Pra criar uma sociedade pra vender pernas e organizar outras. Pra vender umas histórias lá. Tem aqui... Tem mais algumas pessoas aqui que mandaram o nome, né? E a idade dos parentes aqui, né? Tem aqui, ó. A Lineon, ela mandou aqui. Ana Lúcia da Silva Batista. É mãe dela, né? E aí a data de nascimento é 16 de 6 de 1967. E a data de falecimento é dia 26 de 12 de 2021. Interessante quando ela me deu o nome da mãe. Me deu um sono e um cansaço. Peço assim uma vontade. Eu vou tirar um cochilo e depois eu converso. Ela tinha essa mania, querida. Mas ela tá bem. Só pra ela identificar que tá bem. Porque eu dizia, ah, ela tá bem, é muito solto, né? Não tem muito sentido. Nossa, mas olha só. Ficou com a sensação do sono? Cansado sem sono. Ó, aí a Arlete Alésia, ela mandou aqui o seguinte. Antônio Colpani. A data de nascimento é dia 12 de 6 de 1930. E a data de falecimento é dia 13 de 1 de 1999. Como é o nome dele? É Antônio Colpani. Ele tinha mania de fazer. Tá sempre escorado assim e fazer assim. Inquieto. Mas tá bem. Olha, eu vou dar o recado. Não, não, entra em pânico. Ele tá dizendo que precisa de ajuda. Ele deve ter deixado alguma coisa, assim, discutiu com alguém, ficou, alguém ficou muito magoado com ele, alguém não, um homem, e ele quer dizer, me ajuda, diz pra ele, perdão por mim. Ó, tem também da Cátia Araújo aqui, ela falou o seguinte, pede pra Rosa falar sobre os seres híbridos e sobre portais, e explicar sobre os guardiões dos cemitérios. O guardiões do cemitério é um segmento da energia da morte, né? É um pedacinho dela, é uma energia que nunca teve corpo, né? Então, é uma energia pura, que fica protegendo, porque também tem, às vezes, há coisas ali, se juntar toda aquela carga dos vivos e dos mortos, pode atrapalhar as pessoas que moram ao redor. Então, o guardião, ele serve muito pra proteger. E o que mais? É... Deixa eu achar aqui a pergunta que... Os seres híbridos e... Os seres híbridos e os portais. Bom, os seres híbridos são, como eu falei no início, experiências de extraterrenos com animais na Terra, pra que haja uma organização, pra que melhorasse a espécie, pra se tornar parte deles. Os híbridos são resultados, foram resultados que não foram compatíveis à expectativa e ficaram aqui na Terra. Tem híbridos aquáticos, tem híbridos terrestres, tem híbridos intra. Então, tem vários tipos, porque foi na época que eles estavam fazendo a experiência pra tornar o ser humano, parte deles, adaptável aqui no planeta. Bom, aí tem mais um aqui, ó. A Cris Akimoto, ela mandou aqui, ó. José Cândido Ribeiro Nass... Desculpa, não. É José Cândido Ribeiro. É que o Nass... É de nascido aí que grudou junto do Ribeiro. Mas, assim, José Cândido Ribeiro, nascido dia 29 do 6 de 57, e o falecimento foi dia 3 do 12 de 2017. É pai dela. O que é aí? O que é que tu quer? Ah, tá. Tá. Depois a gente conversa. Ele, às vezes, não... E fazia assim, ó. O que é que tu quer? Ah, ah, ah. Depois a gente conversa. Ele tá bem. Ele perguntou pra ela o que é que ele quer. O que é que ela quer, porque eu quis saber dele. Ó, a gente teve uma resposta aqui, ó, que é sobre o Antônio Culpani, né? A pergunta da Arlete. Ela mandou aqui, ó, bateu muito... É que ela tá chorando aqui, né? E que bateu muito as informações aqui. Isso é complicado, né? A pessoa se emociona pra caramba quando bate. Ah, que bom, bom. Tem emoção. Porque tem gente que tá ficando tão fria. É, eu não uso emoção. A vidente não tem emoção. É? É, senão vai deixar de ir. Ah, não, se você acumula pra você também. Não, 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 não tem. Eu tenho emoções, assim, ó. Com meu marido, com meus filhos, com meu método. Nesse momento, eu tenho emoção contigo, porque tu tá sendo legal, vocês tão sendo legal. Eu compartilho um pouco das minhas emoções. Como vidente, nada. Sério? Por quê? Imagina isso. Eu vou sofrer com as pessoas, não vou poder fazer o meu trabalho. Cada espírito que morreu violentamente, o que tá triste. Não, não, até ela chorando. Ah, eu te entendo. O que é perder o... Não. Eles ensinam a gente a ter controle emocional. Rosa, emoção, nessa hora, você prejudica o suporte que você vai dar pra outra pessoa. Eu entendo. Por isso que eu disse, que bom, amada, que tu tá chorando. Tem emoção. Olha que maravilha. Ó, a Aline Pena, ela mandou aqui um seguinte. Ela falou, Rosinha, meu bisavô, Júlio de Aquino Xavier, que faleceu em 1879, ele nasceu na cidade que vivia com os pais dele. E aí ela tá perguntando se é verdade que ele era sobrinho bisneto do Tiradentes. Dizem que ele morreu viajando a campus. Sim, sim. É verdade. Se ela souber a história, a família do Tiradentes, por muito tempo, não pôde ter registro, porque não era permitido. Entendi. Quer dizer, não podia dizer que era registrar como parente do Tiradentes. Neto, bisneto, sabe? É verdade. O Orman Costa, que bastante gente mandou, viu? O Orman Costa falou assim, por favor, faz sobre o meu avô, Michel Andrew Moritzsen. Ele nasceu em 2 do 3 de 1913 e faleceu em 21 do 8 de 2010. Não é bem assim, mas eu posso botar o meu pezinho aqui em cima dessa umfaga? Ele sentava no... É que aí não aparece na câmera. É, ele sentava... Queridos. Pode colocar. Posso? Pode, pode. Daí ele tinha um banquinho, uma coisa que ele sentava, eu não sei, e botava a perna no banquinho e ficava. Se coçando assim. Muito querido. Muito querido. Eu senti uma... Mas isso você vê ele fazendo isso ou vê em forma de... Não, ele me mostra e eu sinto. Tanto é que eu cocei e achei graça de eu estar coçando aqui. Eu não tenho esse hábito. É isso que eles chamam de incorporação. Na verdade, é uma telepatia muito forte, que a rosa traz a sensação, né? Ah, esse aqui, o que ele era dele? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. O vô? O vô? Isso. Ele tá perguntando, e o dinheiro? Como é que ficou a história do dinheiro, da herança aí? Como é que ficou? Tá preocupado, né? Sim, deve ter visto... Deve ter dado alguma coisa. Algum. Aí a Andrea mandou um recado aqui falando, boa noite, sou de português, acho que ela quis dizer, sou portuguesa e amo esse casal. Venho dar o meu testemunho de que a Rosinha acerta tudo. Já fiz algumas consultas e amo-os. É, tem o pessoal, né, que estão aí, todos tão felizes, Vilela, que a gente veio pra cá. É mesmo. Parabéns, cara. Nossa, sabe, tu sabe como é reconhecido o teu trabalho e tudo, mas todo mundo tão feliz, né? Eu vim com receio. Eu vim com receio. A gente já, sabe, a rosa já foi em muitos programas, né? O Jô duas vezes. Quase ela teve em tudo. Mas aqui, é assim, é como se estivesse renovando um ciclo, sabe? Poxa, que bom. Não, muito parabéns, viu? Porque não tem mais Jô, né? Agora é o podcast que ocupa o espaço. Pois é. E no Jô, quando você foi lá? Eu fui duas vezes no Jô. Como que foi? Ah, o Jô foi muito bom. É. O Jô, ele é aquilo ali, né? Ele começa, ele gosta muito de cutucar, ele começou a me encher o saco. O que que ele falou? Eu disse, porque eu disse pra ele, Jô, não te preocupa, eu não vou falar das tuas coisas que eu sei. Eita! Das tuas intimidades, né? Nossa, é. Aí eu disse, mas eu vou falar com o Francisco Cotto. Com o Oco, que tava junto, né? Aí eu falei com o Francisco Cotto. Eu descrevi, falei coisas. Aí ele me... Aí deu um pane lá na... No som. No som. E se não, isso é só aquele botãozinho ali que não tá centralizado, arruma que tá certo. Na mesma hora. Era gravado o programa, né? Daí deu pau no som, claro, gravado, para tudo, pô, para! Aí, e nesse momento que a Rosa disse, né? Ó, não te preocupa que eu não vou entrar nas tuas intimidades, né? E aí, porque até depois ele mudou, porque ele saiu batendo, né? É aquela coisa, né? Testando, né? Testando, tipo, mexe o copo, tu é paranormal, mexe o copo, aquelas coisas. Não, ele falou isso. É, é. É, é. Quebrou meu dedo, ó. É isso, isso, né? Ó, esse era outro, né? Era o... O Quevedo. O Quevedo. É, mas o Quevedo não quis gravar comigo. Não, ele nunca quis participar. O Clodovil... Mas ele era louco para desmascarar. Pois é. O Clodovil marcou para nós dois. E ele não foi? Não foi. Ele desmarcou. Não, primeiro eu, depois ela. Não quis. Nós ficamos muito amigos do Clodovil e... Eu ia muito no Clodovil. E depois, né, de morto, ele apareceu várias vezes e tal, para a gente e tudo. Mas esse do Quevedo foi assim. Aí o Clodovil disse, olha, ele desmarcou. Ele não quer participar com a Rosa. Nossa. Que estranho, né? Que a gente era contemporâneo. Só que é isso. Ele pega os paranormais emocionalmente, sabe, mais ou menos. O paranormal hoje não é fácil. A maioria dos grandes paranormais são taxados de loucos, estão internados, levam choque, como ele faz. Então, ele era um inquisidor, sabe? Claro, porque ele sabe, a igreja sabe que existem os paranormais. Só que sabe também que isso é um problema hoje. Quem que ensina a tu ter a paranormalidade desde pequeno, a aprender, a traduzir, a levar isso de uma forma natural? Ninguém. Ou tu tá numa religião e aí a coisa é parcial, porque tu é, mas tu é isso e isso. Aí tu tem, são sete anos. Quer dizer, é um monte de regra. E não é. Cada paranormal é único. Então, o Quevedo chegava daquela forma muito inteligente, muito experiente e tremeu o paranormal. Só que a Rosa, ele não quis enfrentar. Fugiu. Mas tem um detalhe. Eu tenho padres amigos. Sim. Tive o Falcão. Dom Falcão em Brasília. Dom Falcão. Que foi bispo da nossa amiga. Tem carta do Vaticano. Agradecendo previsões da Rosa. Então, quer dizer, não é assim. Os que foram a fundo, que entendem, claro que eles não vão pregar, mas eles respeitam. Entendi. E do Clodoviu, ele apareceu pra vocês várias vezes? A gente foi lá no Réveillon, na casa com ele. Nós éramos, a gente frequentava a casa dele. A gente era amigo, né? Quando ele estava aqui no programa, a gente, dele, o Maurício, que era o grande secretário dele e tudo, depois foi chefe de gabinete lá. Então, a gente foi depois na casa, junto com a Band lá. E já estava toda detonada. E a gente conviveu lá, então a gente sabia onde que era a casa dele. Então, e a Rosa deu recados, conversamos, foi muito... Como que foi esse encontro? Ah, foi muito emocionante, porque ele cobrou de nós algumas coisas, né? De nós... Até o cemitério que a gente não foi. É... O que ele cobrou? É que assim, é que o Clodoviu, a Rosa, a gente... Ele tinha um gênio forte, né? Não, ele era... Ele era aquilo ali, que era fantástico. Ele era o que ele demonstrava, né? Fantástico, isso é legal. Não tinha mudança. E a gente, por necessidade de trabalho, a gente se mudou para o interior de São Paulo. Nós saímos daqui. E ele não gostou, porque ele era... A gente era muito próximo, né? E ele disse, pô, a Rosa está me abandonando. Ele disse, eu estou te dando alta, Clodoviu. Não dá, tu mesmo é que te destrói. Tu é muito inteligente, mas tu mesmo que cria confusão que não precisa. Entendi. Ele era super amigo do pessoal da Globo. Ele nos apresentou, né? O Carlos Manga, puta, diretor, que lançou Roberto Carlos. A gente ficou super amigo, ia sempre no Rio e tudo. Então tem muita gente. O Carlos Manga nos apresentou aqueles... O pessoal... Pô, essa trupa toda já morreu, né? Mas o Silfarnay, um monte de gente. Olha os anos que a gente está no YouTube. A entrevista com o Manga está lá, com o Carlos Manga. Está lá no YouTube. Então ele nos apresentou muita gente e tudo. E a gente era muito próximo. Só que daí a gente foi por causa de grana mesmo. Nós não tinha relação comercial com o Clodoville. Nós fomos trabalhar no interior. E ele, tu está me abandonando. E as vezes eu estou te dando alta, cara. Tu tem tanta oportunidade, só que tu mesmo te boicota. Ele não gostou e a gente se afastou um tempo aí. Ele levou para o pessoal. É, querido. É porque nós somos videntes. Há uma diferença. Tu chega a dar o recado, tudo te afasta. Não precisa... Aí é com a pessoa, né? Eu posso estar longe. Eu já atendi pessoas que estão fora do Brasil. Eu digo, ó, está vendo essa reunião que tu está aí do teu lado, tal, tal. Sim, cuidado que ele está pensando nisso. Eu não preciso contato contínuo. Eu tenho consultoria a empresas assim. A pessoa estava na França fazendo uma reunião e eu pegava, ó. Dava o recado. Tem empatia, né? Não tem... Não tem essa dependência. Ultimamente não estou fazendo. Mas o que ele pediu para vocês? Não! Ir para o cemitério? É, não. É que quando a gente foi lá na casa dele, com o Bátio, quando ele estava na Band, a gente chegou lá no lugar até onde ele foi o jantar, onde foi o Réveillon. O piso era toda uma areia, né? Assim tinha uma mesa linda. E como a gente estava separado quando ele morreu, que a gente não estava, sei lá onde nós estávamos, a gente já tem mais de 55 endereços, né? Que eu tinha a casa. Então, mudamos muito. E a gente não foi no enterro, né? A gente não veio para São Paulo, não sei o que aconteceu, mas a gente não veio. A gente não foi no cemitério. E ele pediu para nós, né? Para nós ir lá no cemitério, né? E por um monte de situações, né? Só que ele continuou aparecendo, né? Ajudou a filha da Rosa a escolher o vestido de noiva. Coisa mais linda. Vestido de noiva da minha filha é coisa mais linda. Só não mostra porque é particular. E o Clodovil que a gente... Ele que escolheu. A Rosa estava lá com a filha, escolhendo o vestido, e a filha ia para o outro lado, e ele apareceu e disse, não, pega aquele lá. Coisa mais linda. Ficou coisa mais linda. Até uma época, roupa para mim vestir, que agora não faz muito tempo que ele me deu figurino. Ele dizia para mim, tu pode estar bem, mas tu é uma senhora. Nunca esqueça que tu é uma senhora. Então, te veste elegante esse negócio de joelho de fora, degote, roupa justa. Tu é uma senhora. Se tu quer respeito, te dá respeito. Até hoje, meu filho. Até hoje. Usa o short, uso em casa. Usa roupa degotada, em casa. Porque ele disse que é respeito, Rosa. Te deu respeito. Ele era muito querido. Ele é. Ele xingou muito com os copos lá. Nós na festa. Ele era muito chique. Ele era aquilo. Ele não era montado. Então, os copos, tudo. Ele ganhava muita coisa. Champanhas, coisas. E aí, lá, eu fui pegar um copo de coca. Falei, me dá um pouco. A taxa de champanhe, me serve coca. Ele, João. Que não sei o que. Um ataque de estrelismo. A única pessoa que ele admiria, da fora, assim, era eu. É? Eu, ele, na roça, sempre fora da casinha dele. Mas o João, ele puxava as orelhas. É, querido. Fala, Lene. Ó, tem uma... Só uma coisa. O Jô Soares chegou a ver depois? Então, depois, olha só o recado. Depois, como... Claro que tem a conexão. E a Rosa aqui. Quer dizer, se você falar numa pessoa... A Rosa é um portal. Claro. Que ela tá, ela tá no intemporal. Às vezes, tu olha assim, parece que ela não tá aqui, mas... Ela tá, é, é, é... Ela fica sempre, ela sempre vive quase 15 dias na frente, aonde passado, presente e futuro estão juntos. Por isso que ela consegue. Ela olha pra cá, vê o passado. Ela olha pra cá, vê o futuro. Então, é uma... Eu não fico, olho em lugar nenhum. Então, e o Jô, depois que morreu, né? Aí, ele, ele disse, ó... Nós estávamos numa live, o pessoal perguntou. Ele disse, olha, ele tá avisando que não vai mandar recado pra ninguém. Ele não vai se comunicar. Um beijo do Jô. Um beijo do gordo. É isso que ele veio pra dizer, ó, eu não vou mandar recado pra ninguém, não vou me comunicar com nenhum, porque virou moda, né? Claro. Quer dizer, o pessoal, é, 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 bom, não posso julgar ninguém. Porque ele tava com o filho, né? É. Eu não vou julgar. O amor da vida dele era o filho. Eu não precisava vir. Ele tava, ele se encontrou com o filho. E aí, o, é que assim, ó, o pessoal nem deixa, eu não tô julgando as pessoas, mas não deixa nem esfriar o corpo, né? Já tão, já tão se comunicando aí, mandando recado. Exatamente. Fala, Aline. Ó, a Aline mandou aqui o seguinte, ela pediu pra vocês falarem sobre o vídeo das assombrações da Câmara Municipal de São Paulo. Eita. Ah, esse foi forte. É mesmo? Nossa, a gente foi, né, quando, tinha muitos amigos, tudo, né? E nós fomos no Joelma, ainda, a gente não filmava, né? Joelma que pegou fogo, né? É, a gente, a gente foi lá com um dos donos, né? São, eram cinco irmãos, né, da família Kassab, o doutor Kassab, um dos que construiu e depois veio todo aquele problema e depois restaurou. E ele não conseguia vender os andares dele. Nós éramos, éramos muito amigo, né, da filha dele, a Cris, a psicóloga. E ela pediu, pô, vão lá, né? Então a Rosa foi nos andares lá que, né, descreveu tudo, né, sofreu, né? Ela vivenciou aquela, aqueles desesperos das pessoas lá dentro, foi muito forte. Passou um tempo, conseguiu vender, deu tudo certo, né? Mas a gente nunca filmou isso e como não filmava antes, né? Quer dizer, não tinha canal, não existia essa história. E aí depois eu tentei as autorizações, mas não consegui mais, né, filmar. Mas a Câmara Municipal, né, que fica na frente, onde acudiu todo o problema, né? Quer dizer, todos os feridos, os mortos, quer dizer, a garagem da Câmara ali, o prédio, foi, assim, o primeiro lugar onde, naquela tragédia, onde aconteceu, quer dizer, é o prédio que mais conviveu com o sofrimento ali. E nós, e tem muitos relatos, materializações, pessoas saindo dos elevadores, né, muitos fenômenos. E nós fomos em todos os andares, né, tudo autorizado, né, o pessoal da Câmara queria saber mesmo, né? Então teve, mas muitas coisas decorrentes do Joelma, né, que foi, nossa, imagina o sofrimento. Isso mesmo, né, gente que se jogou, né, por causa do fogo, tá louco. Muita dor, e isso fica, quer dizer, tem que desprender isso. Por que que fica? Porque não consegue aceitar, porque... O desespero levou junto com a alma o desespero da hora da morte. E aí fica como? Aí fica por um tempo até entender, ou alguém rezar, explicar, qualquer situação. Fica preso naquela situação. Daí são as variáveis que a gente fala. Que desespero. Porque o sobrenatural se trabalha com variáveis, porque são ondas, ondas são variáveis, né? Sim. E às vezes, não sei, nesse tempo, porque o nosso tempo deve ser diferente desse tempo sobrenatural. Então, pra gente, anos, pra eles pode ser um momento. O meu momento. Eles estão por um momento perdido e são anos pra gente, que estão presos naquele lugar, né? Porque o tempo é feito por nós, pelo vivo, pela matéria, pela forma lá. São vibrações, são diferentes. É. Vibrações, variáveis, mas são... Tem um filme, será que é Ghost mesmo que chama? Que é um filme que mostra muito isso. Vocês assistiram? Que é um filme que é um cara... O cara com um tecido, um lençol, como se fosse um fantasma mesmo. Mas é sério o filme, não é engraçado. O cara fica preso a uma casa e não consegue sair lá. Sim, sim. Vai pro passado, pro presente, vai gente morando. E ele tá preso lá, até que um dia ele entende que morreu e vai, sei lá, somente. É, isso mesmo. É, foi temporal, porque tá ele... Acho que é a Ghost Story. Cara, que filme bem deprê, cara. Nossa. O cara não consegue sair da casa. O Caçar Fantasma, Vilhela, pra nós foi legal. Porque antes tinha outro nome, era a visão paranormal, tudo. Por que vocês mudaram? Então, porque eu vi que nós não tínhamos uma referência. Nós não somos religião. Nós não somos ciência. A Rosa é uma paranormal que todo mundo fica criticando, mas ela é ótima quando resolve o problema. Mas quando ela tá mostrando que alguma coisa não tá bem, ou que tá sendo injusto, né? Porque ela vê o que tá, né? Pô, essa pessoa tá sacaneando a outra. Não pode, né? E ela mostra, ela passa a não ser legal, né? Então, aí, com todo esse preconceito que sempre foi, sempre, né? Um preconceito enorme com a Rosa, tudo. Só que o que salvou a Rosa é a personalidade forte. A Rosa é gaúcha, faca na bota, né? E aí, ah, como vidente, ela vê o problema do cara. Então, antes do cara atacar, ela já enfiou a faca, né? Quer dizer, então, isso que ajudou muito a Rosa. Só que isso aí, esse julgamento aí, quando eu vi, pô, Ghost Hunter, Caça a Fanta, é isso que eu sou. Eu vi os filmes, tanto que a Sony nos chama pra divulgar os filmes, né? Não, todos os filmes que tem, a gente sempre tem uma, né? A caminhada aqui no Vila Lobos, o filme, a gente já botou a roupa, né? No filme das mulheres, aquele, né? A gente divulga o filme também. E o... E aí nos ajudou, aí o pessoal se perdeu. Achou que era brincadeira. Ah, Caça a Fantasma. Tu viu a viatura ali fora? Tem a viatura Caça a Fantasma, né? Tem os equipamentos, nós temos os coletes. A gente meio que criou uma história aqui no Brasil, que agora tem, né? Ainda bem, né? Espero que as pessoas... Tá cheio de que linhazinha. É, o rote que vai na onda. Que vai na onda. Mas, sabe, nos ajudou isso ao preconceito, né? Ficou leve. Aí a mídia olhou, pô, isso aqui é uma coisa diferente também, né? Daí a gente mostrou. O importante é isso, é vamos viver bem pra morrer bem. Porque tá todo mundo aqui. E infelizmente a gente... Quem que tá super feliz? Não existe. Então todos nós temos problemas, né? É um dia a dia que não é fácil, sabe? Todo mundo tá cheio de... De problema por quê? Porque nós criamos uma sociedade desigual. E isso não é de Deus. Isso é nosso. Nós somos os culpados. Não dá pra culpar ninguém a não ser o ser humano. Nós somos responsáveis por essa sociedade desigual, injusta, né? Que julga, né? Como é que pode, cara? Tem fila pra comprar iate no Brasil, cara? Não pode, cara. Onde é que tá? Cadê a população? Isso é de Deus? Mas precisa ter... Deus escolheu as castas, assim? Desculpe. Nunca! Ah, não, isso aí é... Deus fez nascer... Que isso? Né? Quer dizer, que situação é essa onde a maioria... Quer dizer, é muita gente com muito... Não pode, não é isso que foi criado o ser humano. O ser humano é uma raça muito, muito especial. Só que essas sociedades, esse mundo, essa desigualdade é culpa nossa. Só que a gente quer culpar, aí se cria o diabo. O diabo somos nós. É o ser humano que faz a maldade. Sabe? Escria tudo. Poxa! Ah, mas não, deixa assim, não. Não deixa assim, não. Tem que realmente fazer alguma coisa. A nossa parte é ajudar os mortos. A tirar eles desse sofrimento eterno, dessa falta de comunicação. Claro, tem muito paranormal. A gente não fala médium, porque médium é uma leitura de religião. Tem muito paranormal, né? Que conversa, que ajuda, né? Como também tem muita gente que... Oportunista. Oportunista, né? Mas isso todas as religiões. Isso tem todo lugar, né? As profissões, né? O importante é fazer o bem e ter postura. Porque a palavra é uma energia que se perde. A postura são impressos que ficam pro outro. Exato. É, e o caça-fantasma deu essa leveza, né? Então fica... Ah, aliás, vocês foram atrás de algum vídeo? Alguma coisa pra mostrar? Opa, aqui tô... Tem os shorts aí agora, que tá facinho de rodar. Eu tenho umas fotos aqui. Vamos ver. Mostra aí. Enquanto você procura aí, lê isso. Lê pra nós. Ó, a Vandreia Cardoso, ela falou que é o seguinte, ó. Rosa, meu pai nasceu 31 de 5 de 1934 e faleceu em 17 de 9 de 1979, quando eu tinha 4 anos. Como ele está? Aí ela emenda mais uma pergunta. Rosa, sou corretora de imóveis e não vendi nada ainda há sete meses. Este ano eu vou conseguir vender? Ó, querida, eu vou preferir falar do teu momento, que tu tá muito ansiosa, muito assim, olha... De momento, assim, vai vender, mas nunca vai cobrir as tuas necessidades financeiras. Tenta fazer... Vender outra coisa paralela, tá, querida? E sobre o... O pai, ela é pequenininha, ela não vai se lembrar do pai, e eu não falo pra quem não tem lembrança. É, porque como é que ela vai saber? Que a Rosa tá falando a verdade, né? Exato. O que mais? Ó, aí tem a Cris Akimoto. Ela falou aqui o seguinte, o nome do pai dela, José Cândido Ribeiro, nasceu 29 de 6 de 57 e faleceu dia 3 de 12 de 2017. Aí, meu pai não conseguiu me despedir. Acho que ela não conseguiu se despedir do pai, né? O pai dela não gostava de barulho. Eu sinto, assim, até esse pequeno ruído que eu tô captando incomoda. Ele não gostava de barulho, sabe? Tudo que era coisa muito forte, muito alto. Ele não conseguiu despedir. Interessante, o que é que ele tinha? Eu não vou esfregar meu olho, mas era alguma coisa, ele me botou a mão em cima do olho, me mostrou o olho, disse que agora ele tá bem. Eu sabia, como ele disse assim, quando eu morri, naquele momento, eu fui me despedir de todos vocês. Teve até uma pessoa que teve uma sensação, aquela sensação daquela mulher era eu me despedindo de vocês. Interessante. Olha como eu tô falando. Acho. Era assim que ele falava. É. A Mila Lopes, ela fez uma pergunta aqui sobre a opinião de vocês sobre Cristo. Ah, eu dou. Cristo foi o maior paranormal. Era a espécie que os... Estraterrestres? Que os extraterrestres queriam. Foi o maior vidente. fez fenômenos, o maior sociólogo. Mas ele não era um extraterrestre. Ele? Ele era cruza com extraterrestres, como todos nós somos. Ah, tá. Tá, querido. Só que aquela cruza da espécie dele, com aquela guria nova, com as experiências que vieram vindo através da genética, deu uma espécie muito boa, muito plena. Foi o maior político. não deixou nada escrito. Ele pregava através do verbo e através da postura. Para mim foi... Não vou dizer que não existem outros paranormais que ajudam, mas ele foi o maior. Top. É, na nossa... Na nossa visão. Na nossa experiência, né? Não é porque... Ele é maior que as religiões, porque as religiões tomaram conta, manipularam o nome dele, e controlaram, manipularam, conduziram de formas sem o ensinamento dele. Cristo foi humilde, simples e aceitava todos e tentava orientar da melhor forma. Ah, eu não sou religião. Apesar de estudar para a Freira. É verdade? Estudei. O primeiro lugar que eu fui foi conhecer a vida dele. A Lu Lima também mandou aqui, José Antônio Pimentel, pai dela, e aí falou que ele nasceu dia 4 do 3 de 53 e morreu dia 12 do 10 de 93. O pai dela tinha mania de limpar o nariz. Sabe aqueles meter dedinho no nariz e... Tá bem, tá bem. Tá tranquilo. É, não. Ele mandou dizer que tá tranquilo. Eu acho que ele não era muito tranquilo. Ó, e tem também o Luciano, o nome dele é Luciano Sociologia, né? Ele tá falando aqui que o avô dele é o Benedito Bueno de Camargo, filho. Nasceu em 15 de 11 de 1921 e morreu no dia 3 do 8 de 1987. Interessante. Ele me mostrou uma coisa interessante, assim. Ele gostava de sentar direito e corrigir as pessoas pra ter postura sentar na mesa, nos lugares. E fazia assim com o dedinho, ó, senta direito. Olha aí. Meio de corrigir as pessoas. Tá bem. Muito bem. O Cadu aqui também falou o seguinte, ó, depois que meu pai morreu, eu sonhava com ele, mas quando eu dizia saia em nome de Jesus, ele saía correndo. O que significa pra você? Significa que ele queria se comunicar contigo, dar algum recado, dizer alguma coisa, que tá bem, tá tudo bem, eu tô indo. Você que corria ele. Sem dizer, Pai, é uma oração, vou rezar. Já cortava com essa arrogância. Usar o nome de Jesus e vão. Não deixou o outro se manifestar. Tem também aqui, ó... Só um pouquinho, Lene. O que vocês acham em relação a Lúcifer? Ter uma figura central que representa o mal, de ser um anjo caído, dele tentar as pessoas. Vocês acreditam que existe isso ou não é? O mal tá dentro da gente? O mal é a soma dos mortos e dos vivos que as pessoas foram criando formas e essa energia vai se identificando. Então não existe uma figura central, rei do inferno, que tenta a gente. Não existe inferno também. Meu querido, o inferno é a vibração, o pedófilo. Hitler. É, os assassinos. Essa energia vai se vibrar aqui. Hitler, assassino, Paquito, esse cara tudo. Paquito? O que é Paquito? Não, ele ali. Já coloquei ele na... Não, não, ele é boa, gente. É, infelizmente. Não, mas, então, aí que tá. Tudo isso são construções, né? As religiões... Acharam um jeito de... Vivem, eles têm que... São traduções... São conhecimentos de épocas que foram importantes para organizar aquelas tribos, né? E o problema é que isso... Eles mantêm isso como se fosse a verdade. E a verdade é uma evolução. Não existe uma verdade, uma religião. Quer dizer, se fosse, ia ser uma só, ia ser inquestionável. Claro. Se fosse... Então, eles foram criando deuses e deusas, tudo traduções de uma história que agora estão com medo. Olha os Estados Unidos, tá todo mundo, né? Com assessores especiais, como é que... O surto coletivo que vai ser na humanidade quando for revelada a verdade dos extraterrenos. Quer dizer, está todo mundo se preparando. E tá pra? Não. Pra ser revelado? Dessa forma, não. Como eles querem que desça? Não, não. Mas cada vez mais vai ser vivenciado, mostrado, e a comunicação de alguma forma, sim. Entendi. O que você estava preparando pra colocar lá, Paquito? Tem as imagens, tem vozes. É, eu peguei um vídeo aqui do Instagram deles. Vamos lá. Não sei se vai estar com áudio aqui, mas vamos ver. Joga pro pessoal aí. É, esse é o filho da Rosa. Tá. Né? E aí, o que que tá acontecendo? Então aí, esse é um rio, chama o Rio Gravataí, né? Que o rapaz que tem ali, o Manuel que tá aqui, aparece, ele, a esposa dele, eles pescam ali. e eles viram um bicho enorme, preto, né? Passar no rio assim, né? E, 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 e não foi só uma vez, né? Então existe uma, um, um, um híbrido, né? Um, o que que é um híbrido? É um ser, tipo, vamos dizer, uma sereia é um ser híbrido aquático. Que existe, né? E claro, tudo, é, claro, nem todos, alguns viraram mitologia, alguns foram criados, mas muitos desses seres mitológicos são híbridos, é o pé grande, né? Quer dizer, então, aqui nesse rio, tem um ser híbrido que eles vão ali comer, é, eles não vivem ali, naquele rio, tem, tem, é, aquela área de Porto Alegre, tem o rio Guaíba, ali é um, é um estuário muito grande de águas. Então tem, nas profundezas, tem conexões aonde existem, né? Os intraterrenos, esse, todos esses seres híbridos, né? Como lá no, no, o Tibete tem o, né? Ou nos Estados Unidos, naquelas florestas, tem o pé grande, quer dizer, é, isso tá mais do que, é, né? Provado, porque quando eles conseguem a prova, eles eliminam as provas. Tu viu o pessoal aqui, né? O Edson, quer dizer, o Boaventura, nossa, o cara tem toda a prova, mostrou, e o pessoal esconde, quer dizer, e sempre vão negar. E o pessoal, eu sei que o pessoal fica dizendo, ah, isso é loucura, loucura o quê? Loucura é gritar em Adão e Eva. Pois é. Tem histórias, né? As histórias das religiões são tão, mais, às vezes, estratosféricas do que uma, do que acreditar que, pô, Tem vida lá fora. Tem vida lá fora. Só isso, só isso já, Deve ter vida inteligente em outros planetas, porque aqui não tem, né? É, aqui, 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 Zul. Sabe por que eles não fazem contato? Não sei. Porque eles conhecem nós, né? É, claro, eles estão observando, mas vamos fazer contato pra quê? Tem um careca de saber, né? Exato. Manda aí, Lene. Ó, o Lucas Oliveira, ele falou aqui o seguinte, ó, é o avô materno dele, aí o nome é Hermógenes Bueno de Gouveia, nasceu em 19 do 4 de 29, e faleceu dia 23 do 4 de 2005. Interessante. eu gosto de andar descalço, mas eu tinha, tinha um chinelo que eu, que eu cuidava muito, eu andava de chinelo, mas dentro de casa, eu gostava de andar descalço, ele também. É isso assim, é claro que tem muita gente, né, que fica dizendo, ah, que bobagem, isso aí, vê o espírito de escrever, isso, pra quem é o contatado, pra quem tá pegando o recado, pô, pode mudar a vida da pessoa. Não, sabe, poxa, como seria bom se a gente pudesse conversar mesmo, se despedir, né, e é isso que acontece, quer dizer, quanta gente faz isso, e a Rosa faz, claro, dessa forma, né, tu vê, rápida, instantânea, né, mas que com certeza as pessoas estão, e se pudessem confirmar ou não, só pra gente... Estão confirmando, estão falando alguma coisa, depois... Eles estão respondendo aqui no chat, aí aparece, assim, alguns, alguns dizendo ok, aí tem uns que estão em dúvida, né, mas a grande parte, tipo, tá confirmando, assim, a história. não mais. Tem bastante, inclusive no chat, sem ser superchat também, tem bastante, a galera tá mandando bastante aqui. Vem mais um só. Mais um, né, ó, eu vou pegar um aqui então, que é o do, que eu tinha separado aqui, do Luca Oliveira, não, desculpa, do Yuri Silva de Paiva, ele falou que, ó, o nome do pai é Amaro Vasconcelos de Paiva, né, pai dele, e nasceu no dia 11 do 8 de 36, e faleceu no dia 30 do 6 de 2022. Geralmente o abraço é de frente, né? É. É, e o falecido gostava de abraçar assim de lado, ele não abraçava a pessoa de frente, ele fazia isso aqui, como eu tô fazendo. e fazia, ah, ah, não sei se ele botava a língua, tinha mania de... E eu vou ler mais um último aqui, que é a da Aline, é, O.R., ela falou que é o seguinte, ó, gostaria de saber sobre meu avô, Eustáquio Abrantes Viana dos Santos. A data de nascimento dele é no dia 20 de, é, 20 de setembro de 1921, e, e ele faleceu no dia 20 do 8 de 2010. Aí ela fala aqui, ó, sinto muito a falta dele. Ele, eu não vou fazer porque não tem como, não vai nem pra ele. Ele gostava de se acocar, ficar cocado, botar as mãos assim, eu não sei se ele mexia em alguma coisa, colocava e botava as mãos entre a perna. Tá bem. Tá bem. Se esse homem tem um, uma energia de trabalho muito grande. Trabalha, sabe que a pessoa que trabalha, que gosta, não é aquela pessoa mal-humorada, que tudo reclama na vida. E aí, se o pessoal confirmar, você dá um toque pra gente. Fechou. Tô de olho aqui. João, tem mais algum caso que você queira lembrar? Então, eu tenho aqui, por exemplo, Paranapiacaba, né? Pô, aquela cidade é demais. Então, aquilo ali surgiu, né? Quer dizer, sempre teve as situações, aí nós fomos. Sempre com neblina, né? A gente, a gente morava em São Bernardo. Eu adoro lá também. A gente morava em São Bernardo. Morei até os 17, lá no bairro Assunção. Então, a gente morava na rua da igreja, da catedral, aquela que descia ali pra baixo, né? A gente morou ali há alguns anos. A gente tinha programa na TV ABCD. No tempo das Web TV, né? Que a gente tinha programa tanto que a gente foi morar lá. E aí, aí que surgiu. O primeiro vídeo foi esse. E eu, como época de produtora, né? Eu tinha... Produtora era grande. Eu fiz campanha política. Era um bom... Eu fiz cinema. Tizinho milímetros. Eu era outra época, né? E pra mim, produtora era isso. Eu mandava. Eu nunca tinha editado. Nunca tinha... Eu operei câmera, tudo, mas... Tá. Aí o... E a Rosa dizia, João, compra uma câmera, vamos filmar. Não, Rosa. Pô, não. O som, a coisa, a parte técnica, é difícil. Tá. Eu fui lá no Carrefour, comprei uma câmera de visão noturna, né? Uma mini DV, né? E fomos pra Paranapiacaba. E aí, aí que surgiu. É, não. Já querendo... Querendo ver o... É, contar a história e tal. E a Rosa, usando a evidência por ela, nós estávamos no YouTube fazendo coisa há muito mais tempo, né? Eu que demorei pra... Coisa de velho, né? Aceitar o novo, né? As mudanças. Mas aí o... Aí nós fomos lá em Paranapiacaba, aí entrevistamos a senhora, que era... Que tinha muitos casos, aí fomos no Dr. Joel, que tinha um restaurante, né? Na frente da praça lá, e da... E da... E do Clube Lira. E ele... Olha, eu filmei um fantasma. Era carnaval e tal, já estava a neblina aqui. E de repente começou o balanço da pracinha a mexer sozinho. O pessoal falou, e a gente viu, era só um balanço, não tinha vento, tinha neblina. Aí eu fui lá e fotografei. E me mostrou a foto, né? Olha só como aparece. Aparece três crianças na foto. Ô, louco! Não, ele disse, nossa, olha só, aí eu mostrei aquilo, né? E aí nós fomos lá no balanço e a Rosa disse, e a Rosa... É, aqui morreram várias crianças numa mesma época, né? De uma doença. E ele era médico, aposentado, eles... E cético. É verdade, Rosa. Teve aqui a gripe espanhola, né? Era a gripe espanhola, é. Que morreu realmente um monte. Então, elas vêm aqui, que aqui era um momento de alegria que elas tiveram. Então, elas aparecem quando essas ondas, né? O sobrenatrol se mistura com a... O passado se mistura com a realidade, né? E elas conseguem aparecer e brincar ali. E elas vão brincar. Pô, faz sentido, né? E tal, tá? Ele mostrou a foto e essa foto aí começou a circular uma história de Paranapia Caba mais concreta, porque estava sendo filmado, né? E aí depois, a gente botou isso no ar, e o Geraldo Luiz, que é nosso amigo também, né? Nós fomos com ele lá e depois nós gravamos a voz dessa menina, né? Com esses aparelhos aí, né? E ela diz, estou aqui. A Rosa conversando com ela, um equipamento desses no balanço, né? Voz de criança? A voz de criança. Quando eu me viro assim, a voz sai. Estou aqui. Tu vê aqui, não, tu escuta, porque tem que ser, sabe? Não pode ser um mais ou menos, Entendeu? Só aqui. É. Não, quando a gente, pra nós, o EVP, o fenômeno, tem que ser claro. Apareceu. A voz está nítida, sabe? Quer dizer, tem alguma como essa da Eva, quer dizer, eu sei, eu uso essa GoPro, meu Deus, são muitas horas de gravação e nunca teve aquele defeito naquela imagem. Mas dá pra ver que é alguma coisa, né? Então, no momento que a Rosa tem o contato e tem uma interferência forte ali, tu vê que é um risco assim, quer dizer, a gente sabe que, eu sou o primeiro a descartar. Primeiro a descartar qualquer fenômeno. E ali, tu escuta a voz, estou aqui. Uma voz de criança, fora do contexto, né? Que, né? Não tinha, né? Então, como essa outra voz também no museu em, em Ribeirão Preto, né? A gente estava gravando em cima e eu deixei as câmeras de visão noturna, tudo no porão. E a gente gravou uma voz de uma menina dizendo, mamãe! Chamando a mamãe. né? Então, é, 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 e, bom, e Paraná-Piacaba depois disso, né? Aí, aí com o Geraldo, nós fomos com o Geraldo, fomos com várias TVs lá também, né? Aí criou uma proporção muito forte, né? Que virou uma, né? Uma coisa bem, bem importante, né? Do mal assombrado. E lá é um lugar meio, meu Deus! Que tem um clima assim, né? Até, já que estripador, o pessoal disse que veio, fugido. Sério? Veio pra lá e teve uns crimes lá depois. Nossa, porque lá é uma cidade que você vê, vai ter vampiro na esquina, ela é toda antigona, né? Tem aquela neblina. Aliás, vamos lá conhecer, muito legal. É isso aí, Lenis? Alguém respondeu aí? É isso aí. Bom, teve algumas pessoas que disseram aqui que se emocionaram com a declaração, né? e aí, algumas delas pedindo pra falar o número da Mega Sena também. Pô, aí também, né? Eu posso dizer, tá no jornal da semana passada, tá todos os números lá. Exatamente, Não, eu vou dar resposta. Já dei, já ganhei, mas não faço mais porque o dinheiro, as pessoas querem dinheiro. O dinheiro é uma coisa ruim? Não, dessa forma não. Ah, dessa forma. Eu já dei pra pessoas, só joga, que tu vai ganhar no bicho. Ele foi lá e jogou. Várias pessoas, mas a gente não dá um número, a gente diz, tu tem vibração para jogo. Porque outra coisa não existe, né? Se não fosse assim, vai no jornal, os tarólogos, os negócios, teu número é tal, tua cor é tal. Então, isso aí, quando a gente vê que a pessoa tem, a vibração do dinheiro de jogo. Entendi. Tem algum outro caso que queira falar? Não, não, tem, não, é, que seja interessante, diferente. É que tem muitos fenômenos, né? É que assim, é que os fenômenos, é o que? Então, na maioria das vezes, o fenômeno é, é assim, é a energia, é alguém chamando atenção, para um problema. Então, quando pega fogo, por exemplo, normalmente, são pessoas, que tem sua paranormalidade, muito forte, que a energia sai, cria o fenômeno, para a pessoa prestar atenção. Olha, eu estou aqui, né? Porque quem é paranormal assim, mais a flor da pele, não consegue conviver, de uma forma natural, numa sociedade, onde é um eterno julgamento, nada pode, quer dizer, nada é aceito, fora do quadradinho, né? Então, muitos paranormais, a gente encontra, tomaram choque, estão internados, né? E que tem essa coisa, mais a flor da pele, aí sai a paranormalidade, e faz o fenômeno, mexe o copo, derruba, esses fenômenos assim, né? Já teve chuva de pedra, por exemplo, o caso lá em Caixara, que a gente, que a gente resolveu o caso, e esse teve, teve uma, foi o caso que mais teve a repercussão, chuva de pedra, pedra? Pedra, uma menina, não pedra de gelo, não pedra, quando ela ficava braba, era contrariada, chovia pedra dentro de casa, nossa, né? Quer dizer, aí você vai estudar o caso, por que que ela era uma menina traumatizada, né? Não, primeiro assim, começou isso, chamaram a polícia lá, uma família simples, né? No interior lá do Rio Grande do Sul, quase assim, no Paraguai lá. De onde veio? Eita. Eita. Foi ele que ligou. É, bom, aí o... Ah, mas esse é... É, bom, aí o... aí, essa, aí chamaram lá, aí chegou um rapaz, foi fazer um exorcista, só que fez na menina errada, passava a mão na menina lá. Quantos anos ela tinha? Essa tinha... Uma 10 e a outra... 15. É. E a polícia foi, viu as pedras, todo mundo apavorado, o que que tava acontecendo? As pedras caíam dentro de casa e não furavam o telhado, era materialização. São pedras, é, pedras, não tinha como, sabe? E aí... Que assustador. Aí derrubaram a casa da mulher, é, destruíram a casa da mulher. Por quê? Porque era o demônio, era... Aí, quando a gente foi lá a primeira vez, e aí que a gente gasta toda a nossa grana em viagem, né? É. É claro, né? A gente, ó, mil quilômetros, tava aqui em São Paulo. Vai lá. Vamos lá. Aí chegamos lá, nem gravamos, conversamos com a família que tava toda traumatizada, tudo que é TV indo, uma confusão, né? Elas não sabiam mais o que fazer, tava escondido, a prefeitura tinha alugado uma casa pra família e pra... E escondido eles, que eles viraram um problema, né? Que eles viram a cidade do, né? Da... Né? Da assombração, sei lá. É, da bruxa e tal. Aí nós chegamos lá, a gente conversou, a Rosa explicou, nós fomos na casa derrubada, a Rosa... Ó, então, quando vocês quiserem, né? A gente vem aqui, sabe? E filma, conversa com vocês. Aí passou um tempo, eles reconstruíram a casa, ganharam a casa, reconstruíram. Você pode vir, Rosa. Aí nós fomos. Tá lá, nós dormimos na casa, ficamos lá três dias com eles, né? E a Rosa... Não tá nada. Tá tudo no canal. Esse é o caso de Caissara, e esse foi, esse que foi pra Austrália, Inglaterra, foi publicado, pesquisadores, esse teve repercussão internacional que a gente resolveu o caso e a Rosa explicou. A menina, né, tinha, tinha um trauma, né, que a mãe não quis criar ela, vou resumir, não contar tanto pra não, né? A mãe não podia criar ela e ninguém queria cuidar, a menina foi sendo jogada pra tudo que é lado e essa prima, né, não vem pra cá que, né, que eu cuido de ti, só que a família tinha um problema de visão, né, eles não, é, é um problema visual muito forte, né, eles não conseguiam... A família? A família que cuidou da menina e a menina saudava, então a menina fazia e no interior você faz sabão, você mata porco, você faz tudo, é um trabalho físico muito grande, muito difícil, com chuva, sol e frio, né, então ela se contrariava, né, muito nesses momentos porque tinha que trabalhar também, né, eu tinha saudade, né, todas as histórias e nesse momento ela explodia com a paranormalidade dela e fazia os fenômenos. E aí a Rosa foi, organizou, explicou e parou. E parou? Claro! Só assim? Sim, a Rosa, mas é isso que tem que, quando você vai organizar um caso sombrenatural? Você conversou o que assim, de fazer entender, como que é uma conversa dessa? Porque já tinham tentado várias coisas, né? Que diferença que é a conversa? É a energia, né, a energia de uma mente para a outra. Como que funciona? É. Mas é só uma conversa ou tem algum trabalho? Não, no dela eu tive que trabalhar a energia dela. Telepaticamente? Telepaticamente. Entrar na mente. Entrar na mente e trabalhar. Entendi. E a gente vê em filme, em documentários, essa busca, às vezes, dos governos, principalmente União Soviética, no passado, Rússia e agora, e Estados Unidos, de fazer testes com telepatas, com paranormais, né? Para tentar espionagem. Existe isso de verdade? ou só ficção? Existe? Claro, foi tão forte nos Estados Unidos, né? Só que aí, quando vazou... Sabe aqueles experimentos? não, não. Isso virou uma empresa gigantesca. O que eles tinham, né, dentro do governo, e aí, quando vazou essas experiências, né? Aí, para salvar, eles saíram, tiraram todo esse grupo e virou uma grande empresa que tem até hoje, né? Não é mais interno e virou... É, presta serviço fora, né? Eu trabalho, chama visão remota que eles fazem, aí tem várias experiências com submarinos, com coisa, né? Os caras tentaram localizar submarino, né? E fizeram muitos testes, né? Porque o ser humano é paranormal, né? O ser humano é um mutante, ele tem isso. E isso... É que a gente não treina, Nos tiraram essa realidade. O pessoal pode estar brincando, isso e tal, é que, para nós, tudo é muito simples, né? E é muito... Tem que ser explicado. E é isso, todos nós temos geneticamente as capacidades dos extraterrenos. É isso que nos... E em guerra os caras usam isso, então, para descobrir... Desde o início, todos os reis, sempre... Todo mundo teve os paranormais, os magos, as... Feiticeiros. Feiticeiros, sempre, né? Que podiam interferir ou trazer informações, né? Isso tem, o oráculo de Delfos, meu Deus, sabe? É... E claro, hoje ainda tem, claro que tem, né? Entendi. a lenda do rei Arthur, que tinha o Merlin... Isso, então... Então... Sempre tem essas figuras, do Egito, né? São os paranormais, né? Da época, Que trazem essa informação, que eu chamo de informação privilegiada para a tomada de decisão, né? Quer dizer, por exemplo, agora, o que vai acontecer no futuro? Como é que tu vai saber, né? Qual é o... Como se comportar como empresário? Onde investir o dinheiro? Onde investir? O que que tá pensando o concorrente? O dólar... O dólar... Quer dizer, puxa, é o futuro, Então, é isso que os paranormais, né? Que... Os paranormais que, né? Que fazem a coisa certa, que tem responsabilidade, porque não é assim também, sabe? Nesse... Claro que tem aí a índole boa e a índole má. Tem gente que usa isso pro mal, né? Quer dizer, e é uma responsabilidade enorme tu ter essas informações, sabe? Mas, Rosa, é... Nem sempre é claro também, né? Por exemplo, ele falou de números da loteria, não é uma coisa clara, assim, de... Não, 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 pra mim foi claro, eu vi. Não, mas nem sempre consegue ser claro, né? Não se dá um número, a gente diz que a pessoa... Aquela vez que apareceu a TV tava ligada. Eu dei o exemplo de números, mas estou falando em relação a qualquer coisa, às vezes é uma coisa nublada, e às vezes é uma coisa muito clara. Não, se é nublada, tu dá um tempo que vai esclarecer. Vai esclarecer? Vai esclarecer. Por exemplo, o caso do 11 de setembro, era uma coisa clara. Era clara. Mas tem algumas coisas ainda que não... Não, não. Que você vê meio nublado e espera. Aí tu não fala, tu espera acontecer. Tá. Quando eu vi aquela... Os militares tudo na rua, eu não entendi, não achei claro, fiquei quieto. Ah, não era uma coisa que você sabia o dia, a hora, o que ia acontecer? Não, não, não sabia. Nem quis saber também. Entendi. É, quando a história da aposta tava todo mundo nervoso, e a Rosa disse... Eu achei que aconteceu alguma coisa. E a Rosa disse, não, não vai ter problema, pode relaxar. Porque ela achou importante dizer isso, porque tava todo mundo nervoso. Tava todo mundo... Então a Rosa disse, não, não vai ter problema. Né, quer dizer... Acabou tendo depois só, né? Sim. Aquilo também se sabia, mas... Mas é uma situação que... Quer dizer, bom, aí não importa, né? Isso tudo tá sendo dito aí. Mas é uma situação que, quando ela pôde trazer informação pra ajudar as pessoas a se acalmar, ela falou, entendeu? Mas, por exemplo, você vê o... Porque estamos falando de prender o Bolsonaro. Você vê ele preso? Vê uma possibilidade disso? Aconselho de ser deportado? Alguma coisa assim? Não, o Bolsonaro vai... Pode ser ficar um dia, dois preso pra dar depoimento. Pra valer, não? Não, não, não. Porque... Ele tá com grandes problemas. Quem? O Bolsonaro? O Bolsonaro. Que é de saúde? Saúde e psicológico. É? Entendi. Casal, João e Rosa, obrigado demais pelo papo. Pô, que... Que conhecimento que vocês trazem é pra gente. Não sei se o... O Lene quer falar mais alguma coisa aí do pessoal ou... Aí foi? Aqui foi. Tá. E eu sempre termino o papo aqui falando... Fazendo três perguntas pros convidados contigo não vai ser diferente, João e Rosa. Vocês escolham a ordem ou se... Se... Respondam a mesma coisa. Mas, eu queria saber na história de vida de vocês e da carreira, qual foi o momento mais difícil que vocês passaram? Eu respondo por nós. É. Foi a perseguição do grupo ligado ao João de Deus que nos fez. o ônibus levou lá embaixo do... Desculpe, do cu do cachorro. Entendi. A gente conseguiu sair porque... Quando foi isso? Ah, muito... Há uns... Há uns 10 anos, 12 anos. E qual foi o motivo? Ah, não. Isso a gente prefere... É que a gente... A gente falou pra família que isso foi... Porque essas coisas atingem, né? Todo mundo e família. E a gente prometeu pros filhos, né? Pros filhos principalmente que a gente não ia mais tocar no assunto, né? Então ficou uma coisa que a gente se organizou, né? Quem tá preso é ele, né? Sabe? Então, quer dizer, a gente deixa o universo organizar essas coisas porque, felizmente, né? Tá tudo bem, entendeu? Mas foi o mais difícil pra gente, é. Nossa, foi horrível. Mas eu não entendi. Foi algum... Eu sei que vocês não podem falar, mas eu só queria entender por que que teve uma perseguição. Então, porque ele... Ele lá... É que a gente tava... Ele era o poder e eu entrei. Ah, você tava com ele em algum momento? Não, nunca tive. Eu, dentro do Brasil, dentro de uma cidade onde ele comandava os grandes líderes, os grandes artistas, os governos... Ele não permitia. E eu entrei e ele... Ah, por isso. Entendi. É, a Rosa entrou pra fazer o trabalho, né? Que ela fez. Sério, né? Tanto é que eu podia... Interferiu nas situações, ajudou, né? Pra dar a nossa forma. Nós nunca ganhamos... Nunca ganhamos essa grana. E ele ganhava dinheiro. Imagina, né? É outra história, entendeu? E aí, meio que impossibilitava ele... É, não. A Rosa organizou uma situação, né? Aí... Ajudou de verdade. E isso aqui era... Era uma situação que ele dominava, né? Entendi. Aí veio com toda a força possível, mas é o que você falou. É, com toda a força de dinheiro e de influência. Poder, influência. Não força lá de estando. Claro que não. A gente sabe como funciona, né? Tu sabe. E a segunda pergunta tem a ver um pouco com o que a gente falou durante o programa, que é a gente vai morrer um dia, né? Alguns acham que tem reencarnação, outros acham que não, outros acham que tem vida eterna, mas esse programa vai ficar pra sempre aqui na internet. Pra quem voltar daqui 293 anos e quiser saber quais seriam as últimas palavras de Rosa e João, qual seria o epitáfio de vocês? Vai tu, amor. Vai tu? Nossa, a Rosa conectada. Eu vou dizer. Eu não falei pra vocês que o mundo ia pro declínio? Agora vocês não quiseram ouvir? Olha o declínio. Olha o declínio. Assim, a humanidade... O que eu diria? Evolução é igualdade, amor e respeito. Isso é evolução. Nunca vai ter. Não é. Isso é evolução. Mas isso é, não é tecnologia, quer dizer, sabe, a hora que você respeitar as diferenças... Você é pessimista que nem ela ou você vai ser otimista? Não, eu não sou pessimista. Não é pessimista. Porque nunca vai ter isso. Não, não vai. A proporção necessária pra que haja uma evolução... Não vai ter também, você acredita que não? Não, querido. Não é mesmo? A gente sabe que não. A gente não vai melhorar? Vai pra melhorar um pouquinho, depois não tá caído. A gente só evolui com sofrimento. Não adianta. A gente sabe, tem tanta gente positiva. Claro que muita gente vai escapar, porque vai procurar... Não, a humanidade não morre, não termina. Nem a terra. Não vai faltar água. Mas tem sofrimento. Tem. E a terceira pergunta é se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento pra fazer. Deixa pra gente, pro pessoal aí. Pra nós mesmos? Não, não. Alguma pergunta que não tem resposta? Eu não tenho, não. Eu tô realizada. É? Eu tô realizada nas minhas dúvidas, porque todas as dúvidas, eles me explicam ou criam uma situação para que eu possa entender. Entendi. A única coisa que eu entendo, mas não aceito, é por que o ser humano não quer se transformar numa humanidade. E sim, por que eles não querem que a humanidade cresça? Por que tem esse jogo? eles já explicaram, mas é uma coisa muito difícil, mas eu entendo. Você tem alguma coisa ou é isso também? Não, é. É que, assim, eu tenho as dúvidas, né? E eu, como a gente, na verdade, esse é o nosso exercício, é saber do futuro, né? Claro que, muitas vezes, Vilela, não é como eu quero. O meu problema é brigar com o meu querer, né? Porque, puxa, sabe? Não é fácil a gente querer e ver, né? Então, como eu sei muitas coisas e, às vezes, eu atrapalho muito a Rosa com a... Eu sou mais normal, né? Com meus sofrimentos, minhas angústias, as nossas coisas, mas depois faz tanto sentido, né? Que, como tudo é colocado e as coisas acontecem, né? Eu gostaria de controlar um pouco mais o futuro, né? Mas aí é poder e não existe poder. E também tem uma coisa que nós precisamos entender. Para ti, melhorar o futuro, o teu presente tem que ser consciente e com postura. Mas, para mim, ter isso no presente, eu teria que ter trabalhado o passado. Então, tem um tempo de conscientização de mim, dos meus próprios limites, porque ter limite não é uma coisa ruim, porque tu trabalha e aperfeiçoa o que tu tem, mas as pessoas não querem. Ah, é meu limite, eu não aceito o teu sonho. Estou preparada para esse sonho? Eu, 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 eu vivenciei quem quer, ou através de estudo, ou através da sensibilidade, ou através do trabalho, ou as pessoas querem tudo no estalar de dedos. Então, nós temos que ver como nós vimos, nos vimos e nos entendemos até a nossa vida, a nossa genética, os nossos ancestrais, ver os erros, não por sentimentos de culpa, como melhorar. Eles vão dizer, eu não sou limitada, mas eu estou bem como eu sou, porque eu consegui entender que nesse conjunto de experiências e de quedas e de, de subir, de levantar, nesse, muitas pessoas dizem, mas isso pode muito mais estar no limite, mas dentro dessas condições eu tenho paz, porque eu faço um trabalho que eu posso ajudar, eu faço um trabalho que me, me dá paz, e faço um trabalho que eu entendo o que é igualdade e respeito. Entendi. Perfeito. Obrigado demais, então, pelo papo. Obrigado, Lene, obrigado, Paquito, obrigado, Fabi, que está aqui e que segurou um espirro de uma forma muito estranha. Pode espirrar, ela segurou o espirro, fez uma... Estranha. Quase explodiu, né? Exato. E obrigado você que esteve até agora com a gente, Lene, as últimas palavras e, Paquito, a frase, por favor. É isso aí, galera, curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro, ative o sininho e cuidado aí com os espíritos aí, se vê, não bota para correr não, troca uma ideia, convida, pergunta de onde vem e tal, e é isso aí. Paquito, quem chegou até o final desse papo, escreve o que nos comentários? Vamos lá, se você chegou até aqui, escreve aí nos comentários para a gente saber que você chegou até aqui, escreve beijo do gordo. Beijo do gordo. A gente sabe que você sabe que a gente sabe. Então, obrigado, até mais, fiquem bem aí nesse 2023, né? Vamos ver se melhora alguma coisa. Ah, muita coisa vai melhor. Amém. Porque são fases, são ondas. Ah, eu nem mostrei aqui, né, os livros aqui deles, olha, aqui, ó. Estão à venda ainda? Sim, eu vendo pelo canal lá. Tá, é só chegar lá no canal. É só chegar, eu tenho... Caça Fantasmas? É Caça Fantasma Brasil, nós temos esses dois livros em papel e quatro e-books. Boa. Então tá lá, esses são meus? São teus. Obrigado. Obrigado demais. Até mais. Tchau, tchau.